O Futebol Clube do Porto O Futebol Clube do Porto Não tenho Mas já lá vamos à questão dos cartões Rodolfo, foi uma vitória justa do Porto, na tua opinião? Ora bem, temos que ver este jogo por vários prismas E o futebol que o Porto entra A primeira parte para mim foi muito mal jogada Muitas percas de bola, muita disputa, muito contacto Com poucos, sei lá, acho que não contei nem para o Porto nem para o Sporting 3, 4 toques de bola com intencionalidade, dribles perfeitos, tabelas Não, houve muita luta, as equipas deram tudo o que tinham dentro de si Para os seus jogadores para ganharem o jogo Penso que o Futebol Clube do Porto entrou melhor que o Sporting Depois o Sporting iguala o jogo E na parte final da primeira parte O Sporting já estava por cima do Futebol Clube do Porto O Futebol Clube do Porto termina a primeira parte a ganhar 1 a 0 E depois há ali A segunda parte é toda do Sporting O Sporting falha 3, 4 oportunidades de golo Mas isso surpreende, primeiro, surpreende esse Sporting Que foi, se calhar, o melhor Sporting da época Isso surpreende a irregularidade da equipa do Porto Capaz do melhor e do pior Não, sabes, Paulo, é assim Nós que jogamos a bola e que jogamos nestas grandes equipas Porto, Benfica e Sporting Às vezes a equipa que está menos cotada Surge com uma... As gigantas As gigantas e surge a fazer um futebol diferente de todo aquele Até que não tinha feito até a altura E, portanto, aquela segunda parte Em que o Sporting falha 3, 4 situações de golo Na pequena área Chutos que normalmente se a bola vai avaliar É golo, cabeçadas e não sei o quê Bolas opostas, penso que duas Bolas opostas Mas uma já é numa outra fase do jogo E nesta fase do jogo O Sporting se faz o 2 a 1 Eu penso que o Futebol Clube do Porto Não tinha possibilidades de voltar Entretanto, no lance de bola parada O Soares faz o 2 a 1 E depois aconteceu o que poderia ter acontecido Que era O Sporting até se é goleado Quer dizer, depois do 2 a 1 O Futebol Clube do Porto O guarda-redes do Sporting Faz duas, três defesas extraordinárias Com os jogadores do Futebol Clube do Porto isolados E em grandes situações Para avalumar o resultado que o Sporting não merecia Eu penso que foi um jogo muito disputado Muito parabéns ao Sporting Penso que o Arto esteve bem Pode haver aqui uma ou outra situação Já lá vamos Já lá vamos Podemos estar de acordo Ou não Ou não Que é saudável Que é saudável E que acho que foram duas grandes equipas Muito dignas uma da outra Gostei do Sporting Gostei do sofrimento em alguns momentos também do Porto Depois na parte final O Futebol Clube do Porto Como disse E vou-me repetir Poderia ter feito o terceiro e o quarto golo O Sporting não merecia Penso que o resultado certo e correto seria o empate Para uma resposta de sim ou não Exibicionalmente não te encantou o Futebol Clube do Porto Não Exibicionalmente não me encantou o Futebol Clube do Porto E depois por exemplo tem isto Nós vamos falar É assim Sai o melhor O Sérgio Consocia tem sorte numa coisa Para mim tirar o melhor jogador Ou o jogador pediu Ou ele tinha o pressentimento que estava muito cansado Que foi o Nakajima Estava a ser o jogador O jogador do Futebol Clube do Porto estava a jogar futebol E meteu um jogador Que veio também transportar o Futebol Clube do Porto Para outros patamares Que foi o Dias E portanto Acaba ele por ter razão E acabo eu por ter que me calar Porque ele tira o melhor Mas mete também o melhor Como se chama dizer Meteres a viola no saco Tem que meter a viola no saco Manel, o Sporting começou a perder este jogo Boa noite Ora bem Eu vi o jogo ao vivo E ao vivo nós temos uma possibilidade Provavelmente uma visão diferente das coisas Como o Rodolfo disse muito bem O Sporting entrou muito mal no jogo Com os centrais a falhar passes Muito precipitados A equipa estava intranquila Eu acho que Até parecia que estava amedrontada com o Futebol Clube do Porto Foi o que me deu a ideia nos primeiros minutos Mas depois Equilibrou Os jogadores começaram a acreditar E as coisas Compuseram-se O Sporting Fez ali Da meia hora 25 minutos para o fim O Sporting Dominou Encostou o Porto Ao seu Na sua Ao seu meio campo E Teve ali jogadas muito boas E os jogadores começaram a ganhar uma confiança E a sentir Que de facto Podiam ganhar o Futebol Clube do Porto Deu-se o golo O empate Já a acabar a primeira parte E foi E penso que o resultado aí era justo E depois é aquilo que se diz Quem não marca sofre E acaba por o Porto Por exemplo O primeiro golo do Porto Eu acho aquilo uma coisa inacreditável É que aquilo não é uma jogada combinada É um passo A qualidade do passo do Corona Com o pé esquerdo É espetacular O passo é fantástico Não tem causa Agora É É demasiado Denunciado E a bola vai O Luís O Maximiano Hesita E o Marega Quer dominar a bola Para fazer golo E acaba por Trair até O jogador O guarda-redes Que ficou Sem reflexos Para 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 A bola vai por baixo da bota Para baixo da bota É Mas é O golo E ganha velocidade Isso acontece Isso acontece às vezes Mas Depois Penso que na segunda parte O Sporting Fez-luz A ter um resultado melhor Pelo menos não perder Acho que o Sporting Não merecia perder O Sporting O Viet Teve praticamente O jogo ganho Mandou O Sporting Mandou duas bolas Uma no posto Outra na barra Do Do coates de cabeça O Viet Teve mais dois golos E o Sporting Aí dominou Totalmente o jogo Eu aqui Discordo um bocadinho O Rodolfo E acho que A sorte Do Porto Foi a mudança Precisamente Do Nakajima Que já não estava ali A fazer nada Já não estava ali A fazer nada Viste cá Do campo Inclusivamente Eu disse Para mim foi o melhor Jogador do Porto Inclusivemente Eu disse Saiu o Nakajima O Porto Vai complicar as coisas Entrou o Luís Dias Tecnicamente É melhor Com o Nakajima E as coisas O Porto Começou a melhorar Começou Começou a melhorar Nesse sistema E portanto Foi Acho que o Sporting Não merecia perder Este jogo De maneira nenhuma Mas o futebol É isto mesmo Penso que Os jogadores do Sporting Saíram dignificados Há derrotas Há derrotas Que Eu já vi o Sporting Perder E quem que fiquei Triste Enchevalhada Senti-me Mal Não foi o caso E hoje não foi o caso Foi uma vitória Que sorriu Ao Futebol Clube do Porto Também penso que O segundo golo Acaba com o jogo Independente Acabou com o jogo mesmo Porque é um golo indesperado É um golo indesperado É um canto bem marcado Mas o Soares Salta sozinho E faz o golo Faz o golo Como lhe bem apeteceu Eu só quero Um segundo E portanto Eu acho que Esse golo O Porto Nos golos Houve mérito O Porto Mas também houve muito De mérito Só quero dizer Que o Manel Pronto E tenho a opinião dele E eu concordo Quero dizer que o Nakajima O Nakajima E o Luís Dias Podem e devem jogar os dois É a minha opinião Ricardo Ricardo Ainda acreditaste Que o Benfica Podia ficar Com o campeonato Na mão Quase Ou não Hoje Boa noite a todos Durante aquelas duas horas Não Claramente que não O Benfica cumpriu o seu objetivo Da jornada Que era vencer Num campo difícil Contra um adversário difícil E depois Iria obviamente Ver o que sairia Deste jogo Continua com Os quatro pontos De desvantagem Agora que o Sporting Já é ainda bem Ou muito distante E concentrado Nos seus objetivos E no percurso Que tem que fazer Até a final do campeonato Para conseguir Ser campeão Que é esse o objetivo Mas a guerra do Sporting Entre aspas Neste momento é essa Ou é também Uma guerra de afirmação Até pegando Na forma como o jogo Decorreu hoje A 16-12 Ou a 13-9 Enfim Não se poderia esperar Se calhar muito mais Do Sporting Hoje o Sporting Tinha um jogo Para se afirmar E conseguiu afirmar Simplesmente ter perdido Ou não Eu penso que sim Pela imagem que deixou Hoje no jogo Por aquilo que a equipa Produziu Contra um adversário Difícil E é isto que Silas tem vindo A fazer aos poucos E é isto que eu acho Que os adeptos Do Sporting querem Querem uma equipa Competitiva Uma equipa Que joga bom futebol Que vença Que vença bem E apesar da distância Ser grande Para o segundo classificado E o primeiro classificado Não podem desistir São profissionais Têm que continuar A ser A lutar Por aquilo que é O Sporting A serem profissionais A 100% E também Fazerem no pulo Os adeptos Porque o Sporting Como todos sabemos As dificuldades Que tem tido Nestes últimos anos Em tudo o que envolve O clube Quer seja na estrutura Quer seja nos problemas Com os adeptos Etc Mas o foco Tem-se visto Que tem-se visto Nestes últimos jogos Que os jogadores Parecem um bocadinho Alheios Aquilo que está Tudo a ser Ou a tentarem A tentarem Exatamente E dentro do campo Têm provado Conseguiram uma grande vitória Fora contra o Santa Clara Deram uma excelente imagem E não mereciam perder hoje Mas o futebol É isso mesmo Mas já deu uma imagem Diferente daquilo Que pode ser o Sporting Agora é dar continuidade A este futebol E aquilo que mostrou Hoje em campo Feto ao Porto Rui Havia a expectativa De ver um futebol Clube do Porto Igual Se é que isso é possível No futebol Igual ao futebol Clube do Porto Do Estádio da Luz O futebol que foi categórico Não só ganhou Mas foi categórico O Porto hoje ganhou Mas estive longe De ser categórico Concordas com a ideia Já vamos ouvi-lo De Sérgio Conceição Quando diz que o Porto Foi melhor E que mereceu ganhar Não, não concordo Boa noite a todos Bom ano Mais uma vez Bom ano Não, não concordo Nesta medida Eu acho que o Porto Entrou muito bem no jogo Há ali duas particularidades Do ponto de vista tático Que o Porto Ensaiou e bem E que chegaram a ter resultado Que tem a ver Com a colocação do Marega Sobre o lado esquerdo A fazer as diagonais Para o meio Para explorar exatamente Algumas Parece que foi mesmo Pensado Para tentar Tirar partido De alguma Dificuldade de relação Entre o lateral E o central O Ristovski E o Coates E o Nakajima Jogar Atrás do Ponta de Lança Atrás do Soares E portanto Desse ponto de vista O Sporting Teve algumas dificuldades Em responder Em dois planos Num plano Em que o Silas Tem investido muito Que tem a ver Com a posse de bola O Sporting Inicialmente Tem muita dificuldade Parecia que a bola Estava a queimar Não conseguia ter posse de bola Não conseguia ligar o jogo E depois tem um outro item Que me parece muito importante Em termos daquilo Que é o futebol De sempre E o futebol de hoje Que é o momento Nessa medida Está mais trabalhado Quando perde a bola É mais ativo E é mais intenso Na recuperação Da dita cuja O Sporting Desse ponto de vista Muitas dificuldades Quer dizer Muitas dificuldades A construir Mas muitas dificuldades Também No tempo De recuperação Da bola E isto São duas coisas Essenciais Numa equipa de futebol O Sporting A pouco e pouco O Porto Enfim Fez o seu golo cedo Aliás O golo já foi dito aqui É um golo que resulta De um lance De uma abertura Do Corona Exatamente para Tentar explorar A profundidade Que é uma coisa Que o Porto faz Muitas vezes Porquê? Porque o Marega Nos seus movimentos Às vezes joga mais Sobre a direita Outras vezes mais Sobre o meio Neste caso Jogou sobre a esquerda Claramente A tentar explorar Uma coisa que o Porto tem Que é a profundidade No ataque E o Porto chega Com mérito Ao golo Porque fez essa exploração E o Sporting Não conseguiu evitar Também Em razão daquilo Que me parece ter sido Uma abordagem deficiente Por exemplo O Coates Completamente a dormir Acho que o Ristovski Também devia estar Mais dentro Fechar dentro Mas por exemplo Rui Só para haver um bocadinho De diálogo entre nós O golo do Sporting É uma coisa horrível O guarda-redes Já não é o primeiro lance O guarda-redes Estou com o Porto Não pode pôr a bola No meio E o Otávio Que é aquilo que nós treinámos Quando treinámos Até juvenis E os jovens Vai de encontrar a bola Sempre Sempre que a bola Faça um passo Para ti Rui Tu tens a fazer A primeira coisa Que tens a fazer Não é Estás à espera Que a bola Chegue a ti É tu ires De encontrar a bola Mesmo o Corona Estava Portanto O que eu estou a dizer É que Também O golo do Sporting Nasce de erro Nasce de erro É um erro O Manel disse muito bem Que és modernista Mas pronto Eu acho que o Porto Quer dizer A primeira imagem do jogo A imagem positiva É do Porto O Sporting A pouco e pouco Vai começando A ter Digamos Mais Mais possibilidade De ter bola E na final E no final Da primeira parte Já tínhamos um Sporting Mais ativo Mais no jogo Mais confiante Mais confiante O melhor do Sporting Da época Mais controlador E na segunda parte E na segunda parte Temos um Sporting Que realmente Construiu cinco oportunidades De golo E não consegue Finalizar Sabes o presentimento Que eu tenho Rui Sabes o presentimento Para mal do Ricardo E que me desculpa o Ricardo Diz lá O presentimento Que eu tenho É que este é O treino Foi um treino Do Sporting Para continuar Com este avalagem Contra o Benfica Para a eficácia Para esses jogos Ser mais eficaz E portanto Uma equipa Neste jogos Há aqui uma coisa Que eu acho Que é importante dizer É que o Porto Acabou por Conseguir o seu Grande objetivo Que era ganhar Porque o Porto Depois da pressão Desde 2008 Desde 2008 Exatamente Com a pressão Que o Benfica Colocou Em função da vitória Que conseguiu Em Guimarães Este jogo Tinha uma importância Crucial Fundamentalmente Para o Porto É preciso Não escamutei-lo Mais para o Porto Mas o Sporting Eu senti Que o Porto Esteve aflito Ali No início Da segunda parte Completamente Até ao golo Do Porto Até ao segundo golo Do Porto E no segundo golo Do Porto Também o Sporting Não conseguiu reagir É verdade Aí já perdeu Um bocado O equilíbrio Mas isso acontece Na primeira parte Quando eles sofrem Estão ali 10, 15 minutos É que não se conseguem Encontrar Falha muitos passos Como tu falaste O que acontece É normal acontecer Muitas vezes O início da segunda parte Que tem Mérito do Sporting Claro Mérito do Sporting E uma equipa Que consegue desenvolver Cinco oportunidades Não é Não consegue finalizar Sujeita-se A sofrer um golo E foi o que aconteceu Rui Deixa-me começar contigo Em relação à arbitragem Há aqui dois lances Ou três Que nós não podemos Pôr as imagens Infelizmente Não conto O que podemos fazer Mas vamos mostrar Para nós Enquanto vocês forem Falando É penalti De Alex Delos Sobre bola a Z Que é o lance Digamos mais Mais mediático Sim Eu já ouvi Várias Já ouvi várias Versões sobre este lance E a opinião Que formei Em relação A arbitragem De uma maneira geral É que Nós tivemos Uma nomeação Que eu penso Que foi um pouco Arriscada Em função Da pressão Colocada pelo Futebol Cloporto Sobre o Jorge Sousa Pós Benfica Porto Não nos esqueçamos Que o Porto Discutiu muito A arbitragem De Jorge Sousa No Estádio da Luz E por isso E por isso Eu acho que Esta nomeação Envolvia algum risco Mas devo dizer Que acho que o Jorge Sousa Fez uma arbitragem Muito positiva Eu no caso deste lance Desde o início Com as repetições Que já vi Alex Telles Alex Telles Soa bem E faz sentido Que também é verdade E portanto Mas a questão é Nós temos que encontrar forma De qualquer encosto Qualquer contato Não achar logo Pois mas a questão é esta Tem que haver Por isso é que eu digo O Manel Que não pode haver Estádios sagrados Eu já te disse Clubes sagrados Emblemas sagrados Eu sou contra isso Eu sou a favor Do contacto Eu sou a favor Do contacto Sou a favor Do contacto Sabes que eu sou Apreciador Do futebol inglês E por isso mesmo Onde há Onde há Verdade desportiva Onde há Verdade desportiva Na Inglaterra Os árbitros também erram Mas eu já vi marcar Penaltis em Portugal Em alguns campos Mal Pior que este Mal Pior que este Eu não estou a dizer Que é penalti Eu estou a dizer Que uma das coisas Que o Alex Telles Preocupou-se Foi no ir à bola Foi meter o ombro No ombro É o ombro Mas mete o ombro Já vi marcar Penaltis iguais A estes ou piores Mas eu Sinceramente Sou apreciador Do futebol inglês E para mim O contacto O contacto Tem que existir No futebol Para dizer Só para acabar a ideia Tu estás a falar mais Do que o Rui Não Só para dizer Que Passa a aproveitar De tu estar Também é Estou bem disposto Estou bem disposto Eu acho que é Que é necessário Para o futebol Em Portugal Dar essa possibilidade Dos árbitros Terem uma maior amplitude E não apitarem a tudo E eu acho que Há recomendações Do Conselho de Arbitragem Nesse sentido E acho que nós Devemos investir Nesta ideia De que Nem todos os contactos São para ser punidos Porque isto Já percebi que tu Achas que não é penaltis E acho que é uma arbitragem Positiva Sem casos E não vamos inventar Casos onde eles não existem E o Manel também Embora Expressando que já Houve situações Noutros jogos Em que Estes lances Marcaria penalti Mas o Manel disse E bem Porque temos um lance Completamente igual Na área do Sporting Que eu digo Precisamente a mesma coisa Para mim aqui Não é penalti É o ombro com o ombro E depois temos Aos 50 minutos Mátio e Marega Marega sim É o mesmo lance A mesma coisa Pois Mas não viste Porque estavas lá Eu também não vi Lá no ombro Pois é o que eu te digo Eu também não vi Este lance Só para situar Lance na área do Sporting É assim Para situar Este é o ombro com ombro Este que estamos a ver O lance E o nosso público Não Nossos telespectadores Não Este 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 Olha aqui Este é o lance De Matia com Marega Aos 50 minutos Para mim também não é penalti Que é o lance na área do Sporting Também é o ombro com o ombro Até aqui apanha mais a homoplata Um bocadinho mais Um bocadinho Vai-lhe ali um bocadinho Se houvesse a possibilidade Se houvesse a possibilidade De dizermos preentoriamente aqui Nós todos Aqui qual é mais penalti Digo que é mais penalti este Eu não acredito Eu digo que é mais penalti E nem sabes porquê Nem é a intensidade do toque É onde ele dá o toque Para mim ele dá-lhe no ombro Mas há um bocadinho mais atrás Um bocadinho mais atrás Portanto para mim Os dois não são penalti Os dois não são penalti O futebol é um jogo de contato Mas eu estou a dizer que Em determinados campos Marca-se determinados penalti Mas eu não concordo Eu concordo contigo Eu concordo com o Manel A dizer que o futebol É claramente um desporto de contato Isto em Inglaterra Se fosse discutido As pessoas riam-se Claramente diz Se fosse discutido Se fosse não é um penalti Mas em Inglaterra Nenhum deles é penalti O problema Há um contacto mais forte É que toda a gente foi preentória Oh Ricardo Desculpa lá Toda a gente foi preentória No Marega Sim Mas creio que claramente Não se podem marcar O Sporting O Coates Fez três penaltis E só um é que é Mesmo penalti E os outros Temos as dúvidas Que temos aqui também E estamos a discutir É com o Manel Mas marcaram três penaltis Ao Sporting Estamos a perceber Oh Manel Deixa lá isso Oh Manel Deixa lá Ah não te lembra Quanto ao Rio Ave Quanto ao Rio Ave Não te lembra Falámos aqui Não recordámos os três que eram Não é penalti Discutindo isto E é pena não termos imagens E é pena não termos imagens Não termos imagens Nenhum é penalti Nenhum outro é penalti Manel É a minha opinião Quando Balazí faz a simulação Porque os três Estão muito convictos De que não é penalti No teu caso Quando Balazí faz o movimento Para fora Para fugir ao Alex Teles Na tua opinião A única coisa A única coisa Que eu tenho dúvidas É que O Alex Teles Não teve intenção De jogar a bola Ele nem olhou para a bola Olhou para o adversário E meteu o ombro Agora se aquilo Tem a intensidade Para fazer penalti Ou não Não sei Ele A intenção Não foi É possível A intenção Não foi jogar a bola Só isso é contigo Duarte bem-vindo ao play-off Amanhã vais ter a oportunidade De secar tudo isto Com imagens No dia seguinte Com imagens Pedimos desde já aqui Desculpa ao João Abreu E ao dia seguinte Este novo dia seguinte Mas é com muito gosto Que te recebemos aqui Penalti ou não Tanto no caso De Alex Teles Como no caso de Mátia Na segunda parte Sobre Marega E há ali um outro lance Também na área de Sporting Que a bola vai ao braço Houve uma série de lances De entradas E por aí fora Mas acho que Aqui já se disse quase tudo Acho eu E estamos mais ou menos Alinhados O que pode não ser frequente Mas é um bom sinal De entrada em 2020 Antes de mais Boa noite É um prazer estar convosco Pessoas do terreno Jornalistas Credenciados E com muito gosto Que aqui estou De facto fazem falta Os lances Porque às vezes ajudam Na explicação mais didática Mais do que propriamente Dar o carimbo Sobre a opinião Mas tentar explicar A questão De um ponto de vista Mais legal E eu aqui estou muito De acordo com O que aqui foi dito Primeiro Consigo compreender A não marcação Dos dois pontapés De penalti Aceito que são Dois lances Muito discutíveis Porque a partir do momento Em que há um contacto E em que há uma causa e efeito De uma queda Nós podemos olhar para isto E dizer eventualmente Há ali margem para Entendo que de facto Já há pouco O Rui falava sobre isto E eu subscrevo isto Obviamente para todos os jogos Com todas as equipas E nós temos que perceber Que esta questão De deixar jogar Num limite muito largo Depende de uma questão Muito subjetiva Que é a personalidade De cada árbitro Há árbitros para terem uma ideia Que tem uma média de faltas De 24, 25 por jogo E há árbitros Com uma média de 35, 37 E isto tem a ver Com a sua personalidade Com a sua forma De olhar para o jogo Haverá seguramente juristas Que são muito mais restritos A aplicar a lei E outros que são muito Mais amplos A olhar para a lei E isto é uma questão Muito difícil De ultrapassar em campo Este jogo foi muito complicado Para o árbitro também Muito difícil Eu vi um jogo ao vivo Muito difícil Houve ali muita falta E deixa-me que te diga Manel Se não é o Jorge Sousa Ou um Jorge Sousa Este jogo poderia descambar Porque ele teve Muita experiência Ele teve para mim Um mérito muito grande Que é Nas duas situações dúbias Decidiu com uniformidade Com o mesmo critério E eu diria que os lances São muito semelhantes Muito semelhantes E os cartões amarelos Também foram Foram criteriosos E ele teve inclusive Foi com igualdade Com igualdade Eu não gosto Dos outros Já te digo Não gosto Mas há ali uma dúvida No Alex Telles Há ali um lance Em que ele pode Não há dúvida No Alex Telles Está a ser o meu amigo O Alex Telles Vinha para a rua É Quando agarrou Eu tiro para lá Para discutirmos Não é para firmar Há alguma coisa Quando agarrou O Bruno Fernandes Seria segundo amarelo Há uma coisa O Alex Telles Já tem o amarelo E não lances De linha lateral Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Absolutamente Posta jeito Eu até escrevi aqui O Alex Telles Foi burro Escrevi aqui E estava para não dizer Mas já disse E agora não posso retirar O que eu disse Era para expulsão Se o cartão eram Para o Alex Telles Em rigor teórico Em rigor Há algum pormenor interessante Se vocês repararem bem A bola não chega A estar em jogo Penso eu Quando há falta Mas isso é irrelevante Para efeitos disciplinares Para efeitos técnicos A bola não está em jogo Para efeitos técnicos Tem que ser o jogo Recomeçado com o lançamento lateral Porque a bola não está em jogo Para efeitos disciplinares Qualquer conduta Pode ser punida Há ali uma ação Que é antidesportiva E torna uma gravidade maior Porque de facto A bola não está em jogo Era desnecessário Digamos assim E em boa rigor Eu acerto que este lance Que é muito difícil de ver em campo Como é óbvio O foco está no lançamento lateral Nós estamos a ver Nós estamos a ver com as imagens Eu em campo não vi O VAR não poderia intervir Não poderia intervir Porque é um lance Para o segundo cartão amarelo É uma jogada sem perigo nenhum Eu não entendo É um lance desnecessário Do Alex Teles Mas agora estou a ver Que ele merecia Aqui estou a ver Na televisão Que ele merecia No conjunto É uma arbitragem Que se aceita Não até porque nem Sérgio Conceição Nem Jorge Silas Utilizaram o Jorge Souza Como arma E era isso que eu ia sublinhar De Paulo Num jogo com esta intensidade E quem está aqui Sabe perfeitamente A intensidade que um clássico tem O jogo foi dificílimo Ele teve aqui um mérito Muito grande Que foi arbitrar Com muita coerência E com muita Presença Portanto foi coerente Quer disciplinarmente E houve também Uma entrada do Rezé No fim já muito frustrado Subo o Diás Que é muito fora de tempo Ali também é fugido Para o Laranja Ele muito bem também Evitou muitas vezes O Bruno Fernandes Que o Bruno Fernandes Evitou a colisão Com o Bruno Aquela sobranceria Para com os artes auxiliares E para com o artes Inclusive chama Aquilo que nós Não podemos dizer aqui Mas tem razão Tem razão naquele lance Mas não pode reagir acima Isso é outra coisa Pronto Manel Há um lance Eu estava na tribuna Do Sporting Eu vi que a bola Era do Sporting Mas não pode chamar Filho deste Não ele não chamou Ah chamou Vai às imagens Manel Tu não é lá em termos Mas vai às imagens Chamou 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 três ou quatro vezes Ao artes auxiliar Três ou quatro vezes Manel Filho deste Filho daquela E daquela Outro Chamou Olha eu não ouvi nada Chamou sim senhor Eu vi no campo Eu não vi no campo Mas no campo é impossível Estou ouvindo Eles são filhos amais Agora Mas chamou quatro vezes Filho deste E daquele e daquele outro Portanto Mas não chamou Ah não pode calhar Se a bola foi para ele Isso é outra coisa Quando é bom Num jogo destes Pronto Ok E ele é bom Então tem que ser Sempre bom Tem que ser sempre bom Não é normal Falar assim no árbitro Não tem que ser sempre bom Se uma pessoa é boa Tem que ser sempre boa Mas ele foi neste lance Que ele chamou isso ao árbitro Não Não Foi na primeira parte Na primeira parte Ah se fosse neste lance Tenha razão Caramba Não posso ter razão Chamar nomes a um árbitro Toda a gente chama Eu nunca na minha vida chamei Nunca na minha vida chamei Da mesma maneira Que os árbitros acho eu Que tem que ter algum Tem que ter algum bom senso Chama tudo o que quiseres Mas baixais mão Na relação com os jogadores Chamando-me muitas vezes E dizendo Tenham calma Etc Quer dizer Não serem tão rigorosos Em função das reações Dos jogadores Da mesma maneira Os jogadores têm Os jogadores têm que perceber Que reclamar Não está contemplado Nas feles de jogo Quando havia um sororosito E tal e coisa E eu normalmente Estava lá metido Não sei porquê Era azar Mas os capitão Era azar E tal e coisa E eles só diziam assim Rodolfo Não levantes os braços Não levantes os braços Chama-me tudo Mas não me levantes os braços Não levantes os braços Não vais para a rua Não levantes os braços Era assim Era o que toda a gente via Era o que toda a gente via Mas com as câmaras Não pode fugir As câmaras Hoje é muita coisa É complicado É complicado Mas não há hipótese Eles apanham tudo Mano Eduardo Gomes Aqui há uns minutos Vai voltar outra vez Para analisarmos o Vitória de Guimarães Benfica E também Para através do Eduardo Gomes Percebermos Algo que no Flopo português Pouca gente percebe E ele é a pessoa ideal Para nos ajudar Daqui a alguns minutos Que é Porquê é que os árbitros Não vão ver as imagens Porquê é que os árbitros Perdem no mesmo tempo 3, 4, 5, 6 minutos Ontem Em Guimarães Na expulsão de um jogador Até se demorou Quase tanto tempo Como tempo de compensação Porquê é que os árbitros Não vão ver Porquê é que os árbitros Não vão ver Tem uma resposta Não querem assumir a responsabilidade Já lá vamos Eduardo Gomes Aqui há alguns minutos No playoff Continuamos a analisar Para falarmos Do Guimarães Vitória Do Guimarães Benfica Para já ainda O Sporting Mano Fernandes O Sporting precisa De um avançado E de mais Que jogadores Para que setor Ora bem Isto não é segredo Para ninguém Que o Sporting Este ano Está afastado Do primeiro e do segundo lugar Praticamente Agora há a dignidade Do Sporting Para lutar Para o terceiro lugar Pelo menos Agora aquilo que eu penso É que o Sporting Neste momento E isto Eu fui ponta de lança Eu fui ponta de lança E custa-me dizer isto Mas é o constatado Uma realidade Eu hoje O Porto tinha Quatro avançados Dois a jogar E dois no banco E tinha Mais um miúdo E um miúdo Que foi para a bancada Fora E qualquer deles Eu penso que era Titular do Sporting Penso que era Titular do Sporting Eu a falar Como ponta de lança Agora pôr um bocadinho O Sportingismo Isto não tem nada a ver É que eu hoje Fiquei muito triste Com Com a forma Como o ponta de lança Do Sporting Jogou Acho que É muito pouco Para ajudar Os outros jogadores Que estão atrás Só teve uma jogada A Manel Fernandes Foi aquela cabeçada Que ele se antecipou Mas mesmo assim Oh Ordovo Ele fez três vezes Essa jogada E vai Para lá do primeiro posto Estás a perceber? A bola vai ao lado A bola vai ser para o lado Estás a perceber? Porque vai o defesa Com ele Ele cabeceia E a bola vai para o lado Nesse lance que ele cabeceou Se ele não vai ali A bola não chega até ele Porque ele também Teve muito sozinho Naquele papel Oh Ricardo Isto não tem nada a ver Tem a ver com os movimentos Que eu vejo Um ponta de lança Se ficar No segundo posto No segundo posto Pode atacar o primeiro posto Claro Se ficar no primeiro Não pode atacar o segundo Não consegue Estás a perceber? Eu sei Portanto isto é É só ensinar Ele tem umas virtudes Boas Mas tem estas carências Que são muito E depois Tem que ser trabalhadas também Até ele atacar o treinador de suporte Que não ensina Tem que ser trabalhada Não ensina O Manel Não é ensina Mas está correto Manel Eu concordo contigo São difíceis que são difíceis Não sei se lembra Ele lembra Eu fui para lá Pus-me a trabalhar com ele Doze golos Marcou ele ainda Doze golos No campeonato E foi vendido para o Braga Estás a perceber? Portanto E eu não dava nada por ele Eu não dava nada por ele Sinceramente Que tipo de avançado é que o Sporting Que tipo de avançado é que o Sporting precisa O Sporting precisa de um avançado Mas de alternativas Que tipo de avançado O Sporting precisa de um avançado Que jogou da área Mais fixo Que segura a bola Mais parado Que dê trabalho às defesas Que segura a bola Que saiba segurar a bola Que joga bem de costas para a baliza Portanto Hoje Hoje o Luís Filipe não conseguiu fazer isso E se calhar O Luís Filipe Ao pé dos centrais Foi uma presa fácil Para os dois centrais Portanto O Sporting hoje Teve alguma dificuldade Nesta semana Acaso isto é interessante Porque Eu acho que este é o ponto Essencial para se perceber Que o Benfica E o Porto Estão Noutro patamar Quer dizer Se nós Isso mesmo Se nós analisarmos Se nós analisarmos As opções Isso é que se tem que constatar O Porto Tem melhores jogadores Que o Sporting Quer dizer Mas não é apenas Repara Não é apenas Em termos de análise Foi o melhor jogador em campo Mas a questão A questão Vamos lá ver Se nós analisarmos Se nós analisarmos Se nós analisarmos O plantel Do Sporting Comparativamente Aos outros plantéis Chegamos facilmente À conclusão Que há diferenças Abissais O Porto E o Benfica Estão num patamar O Sporting Está no outro Mas se nós formos Mais cirúrgicos À procura Das debilidades Do plantel Do Sporting Há uma Que é extraordinária Quer dizer E é trágica Para o Sporting Um clube como o Sporting Não pode ter apenas Um ponta de lança E ainda por cima Um ponta de lança Que também Que também na minha opinião E vale o que vale Não tem as qualidades Suficientes Para jogar no Sporting Ou para ser A primeira opção Do Sporting Pode ser um bom jogador Para entrar O Porto tem O Porto tem Quatro Quatro ou mais opções Sim Eu dei ponta de lança O ponta de lança Também Portanto Cinco opções Mas o Sporting tem mais gols E mais vitórias Quando o Luís Filipe joga Do que quando o Luís Filipe não joga Mas isso tem a ver também com o sistema Isso também tem a ver com o sistema Mas pronto Você pode não ser tão bom nos aspectos Mas ajuda a equipa A utilização A utilização Deixa-me só acabar esta ideia A utilização do ponta de lança E a forma como o ponta de lança Se relaciona com a equipa Determina muito O tipo de jogo Que um treinador Deve implementar Na própria equipa Porque uma coisa é jogar Tem que o base de doce Como é que vai jogar? Em função de Exatamente Com dois extremos Dois extremos O Luís Filipe A chegar à linha Cruzamentos O Sporting Não ter um grande ponta de lança Condiciona tudo o resto Porque é depois preciso Criar uma alternativa Em termos de sistema Que é essa falta Do ponta de lança O grande ponta de lança Nunca diz é que seja Aquele ponta de lança Que meta muitos gols E muitos gols Tem que saber jogar Tem que saber jogar Com a equipa Existe tudo Tu lembras-te do Slimani Lembras-te do Slimani O Slimani inicialmente Tinha muitas dificuldades Em se relacionar Com a equipa Pois tinha De sair da área De tabular com os outros jogadores E foi evoluindo Foi evoluindo Foi evoluindo Não foi o Jesus Que o ensinou A movimentar Claro Mas foi evoluindo Por causa disso Tu queres um que se movimente muito Que domine bem a bola Que como o Manel diz E eu gosto Desses jogadores de classe De categoria Que contêm Tu queres um jogador desses Ou queres um que empurre E que a bola está lá dentro E vai te queixar E a bola está lá dentro E dá-lhe com o rabiato E dá-lhe com a nuca E vai lá dentro E mesmo que não faça nada Para a equipa Eu quero esse Eu quero esse Eu quero esse Eu quero que mete a bola lá dentro E que joguem E depois tem outros jogadores de classe Na equipa Porque uma equipa de futebol Quanto a minha É feita Por 11 individualidades diferentes E quando elas conseguem Agregar tudo No grupo Então temos uma grande equipe Eu quero grandes jogadores técnicos Eu quero jogadores Que são capazes de morrer dentro do campo Para roubar a bola aos adversários Eu quero jogadores a jogar simples Eu quero dribladores E eu quero um finalizador Que não seja aquele que me inspira E que me dá na realidade A dizer assim Que é grande jogador Mas eu quero que ele chegue lá E está lá dentro Espera, espera Jarda ele Não, não, não Tu tens um ponta de lança Que hoje marcou Deu-te a vitória É o melhor ponta de lança Que está em Portugal É o que sabe jogar É o que E andou afastado do Porto É o que sabe jogar É o que tem moral Não é o titular absoluto Não é o titular absoluto Mas não é bom O Soares Mas eu digo-te uma coisa Tecnicamente Mas eu digo-te uma coisa Tecnicamente não é Não, mas sabe jogar Se gosta de falar disso Mas eu digo-te uma coisa Quando ele Sim, eu sei Sabe jogar Ele está aqui a dizer uma coisa Que eu digo Ele quando vem para o meu Esse é um bom exemplo Está bem, mas o Soares Quando vem para o meio campo O meu coração para Porque ele blá A bola pira-se A bola pira-se Ele olha no calcanhar E vem Oh Soares vai lá para a frente Luta com os defesas Ganha os defesas E depois ali faz o Oh Rodolfo Repara 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 Sim, não é para tirá-lo Muito da área Eu não sei se vocês viram Eu no campo Tenho uma visão diferente Repara Nos cruzamentos Que o Alex Teles fez Onde o Soares Estava colocado Sempre no Não Entre os dois centrais No meio Mais possibilidade de atacar Também o primeiro Estás a perceber Portanto Mas ela é ponta de lança São coisas básicas Ela é ponta de lança Não é ponta de lança Eu acho que é o melhor Ponta de lança Tem que saber os movimentos Que tem que fazer Dentro da área Fundamentalmente dentro da área E é uma pessoa Com sapiência e sabedoria Para dizer isso É melhor Coz do Benfica É melhor Coz do Sporting O melhor que está em Portugal Para mim Chama-se Soares Muito bem E tem sido decisivo No Porto Tem sido muito importante Eu concordo com o Manel Mas peço ao Soares Para ele não vir jogar Cá para trás Como pedia ao Jardel Eu treinei o Jardel Com o Fernando Santos E muitas vezes Eu falava com o Fernando E dizia Não deixe o Jardel Vim cá para trás Põe o Jardel Lá para a frente Eu não sei se tu viste Põe o Jardel Lá para a frente Não sei se viste O segundo gol do Porto Há a culpa Dos defesas do Sporting Há sim senhora Mas onde eu vejo O pormenor do ponto de lança É que ele não capseou a bola Ele amurteceu Muito bem Amurteceu a bola Estás a perceber Sim, mas ele está sozinho Manel Desculpa Mas se ele tivesse apertado Ele fazia igual Ele fazia igual Manel Tu fez uma morte E na bola Tu foste de ponto de lança Sem marcação Não é mais fácil Para ti colocares a bola Não, mas ele tinha um jogador Do que cabecear Mas tinha o Dumbia Manel O Dumbia que é relativamente Mais baixo do que ele Não, é mais baixo O Dumbia é grande O Dumbia é grande Ele não saltou o Dumbia Ele não saltou o Dumbia Estou a tirar o mérito O Soares Ele sem marcação Consegue cabecear mais facilmente Daquela maneira Fazer o golo Mais tranquilamente Daquela maneira Do que se tiver alguém Ao lado dele a marcar Que a grande coisa Que a grande coisa que estás a dizer Era lógico Mas aí se calhar Cabeceava Mas ele cabeceava Igual como diz o Manel Deixem-me puxar agora O técnico Rui Também aqui para os espósitos Para além de um ponto de lança O Rui voava com o Mojard Ah, é certo E era a ponta-fecha Cicleta que eu mais acabava Com o Silas A admitir que o Sporting Precisa de se reforçar O termo que ele utilizou Não foi reforçar Mas precisamos de pensar Internamente Como melhorar Depois também diz Que nunca falou Que o Presidente do Sporting Em relação ao mercado O que também Enfim Não deixa ser estranho Que estamos em janeiro Ele disse isso? Disse Mas poderá não ter sido verdade Vamos admitir Que o Silas Não estava a ser Que ainda não falou Que o Presidente Não quer acreditar nisso Porque isso nem nos amadores Fala com o Presidente Sobre a resistência Sobre o mercado Sobre os jogadores Que lhe puderam interessar Ele pode dizer ao Presidente Que não precisa Deste jogador Para aqui Para além de um ponto de lança Eu souberia Essa é uma questão interessante Porque deixa-me só Quais são as posições Que ele queria Forçar Claramente já deve ter Tido essa conversa Com ele Nesse plano O mapa O mapa do Sporting Não é Uma coisa muito simples O Sporting está dependendo De várias coisas O Sporting para comprar Tem que vender Prima ponto E obviamente Que a grande questão Que se coloca Nesta abertura De mercado Tem a ver Exatamente com Se ou não O Bruno Fernandes Ser vendido Depois Tu colocas Uma questão Muito interessante Porque o Sporting Tem Uma dupla De centrais Que em condições Normais Mesmo considerando Já a idade Do Mathe O Mathe Está com 36 36 anos O Sporting Tem uma dupla De centrais Que a partida Dá garantias Mas com alguns Condicionalismos Isto é Em termos de valor Potencial Ninguém tem dúvidas Que o Coates E o Mathe São dois Belíssimos Jogadores Internacionais Jogadores que jogam Ou que jogaram Com alguma assiduidade Nas respectivas seleções Mas muitas vezes Eu vejo o Sporting A claudicar Exatamente pela Zona central Da defesa Não percas o teu raciocínio Porque o Sérgio Conceição Hoje Na zona das entrevistas Rápidas Quando lhe perguntam O que é que ele Tinha achado do jogo Ele diz que o Porto Entrou muito bem no jogo E entrou cumprindo Um plano Que ele próprio Tinha estabelecido O Sérgio Conceição Que era Logo de início Explorar as debilidades Defensivas do Sporting Ele não diz quais eram Mas percebendo-se Os primeiros 15 minutos Do Porto As debilidades Chamavam-se Era aí que eu ia chegar E falta de velocidade Era aí que eu ia chegar É claramente isso Que é Quer dizer Analisando os jogadores Um por um Nós percebemos Que eles são bons jogadores E com capacidade Para responder Mas depois Quando nós Observamos E analisamos Determinados lances Em que eles se envolvem Desencaradamente O lance do primeiro golo Do Porto Eu fiquei estupefacto Como é que o Coates Fica paralisado Naquela situação O que significa Que eu muitas vezes Eu olho para a equipa Do Sporting Não é só a questão Do Coates Isto não tem a ver Apenas com o valor individual Tem a ver Com a questão mental De abordagem Ao jogo O que eu vejo muito No Sporting É exatamente isso Que é Um jogo A hora e meia E os treinadores Que conseguem tirar isto Dos jogadores Acho que são os melhores Os jogadores Têm que estar Totalmente concentrados E desde o primeiro momento Do jogo Desde o primeiro momento Totalmente concentrados É isso que eu não vejo Na equipa do Sporting Muitas vezes Mais vezes Do que seria normal Nesse lance Para mim foi Claríssimo Uma desatenção Uma desconcentração Da equipa No caso do Coates E depois O que eu vi Naquele período Menos bom do Sporting Na primeira parte Tem a ver Tem a ver Com a falta De intensidade Na recuperação Da bola Para mim São coisas essenciais Numa equipa De futebol E o Sporting O Sporting Muitas vezes Eu na primeira parte Eu estava A ver Uma equipa Parecia-me Que havia uma equipa Que estava Quer dizer O futebol É um processo De aprendizagem Contínuo E acho que o Sporting Estava na primária E o Porto Estava na universidade Mesmo o Sporting Durante o jogo Depois estarem melhorado Até em nível Da própria intensidade Depois melhorou Melhorou E eu acho que melhora Também Melhora a partir Dos 10 minutos Talvez um bocadinho Mais Estamos a falar Do primeiro golo Isto é interessante Deixa-me só falar Relativamente ao primeiro golo O primeiro golo É uma coisa denunciada Manel Mas nós estivemos ali A falar O passo O passo é denunciado Mas não é Não é surpresa O passo é denunciado É denunciado Um passo a 40 metros É denunciado Ele mete a bola Nas costas Dos defensas É claro que sim Mas Manel Nós estivemos a falar E nesse leio O que falta É a leitura do jogo Porque quando o Corona Faz o movimento Para o pé esquerdo Para o pé esquerdo Então olha Para o movimento Do Marega Não há ninguém Para emocionar Como central Deixa-me só falar Quando ele faz Esse movimento Domina a bola E coloca a bola No pé esquerdo E olha Para colocar a bola Para o Marega O Mathieu Faz a leitura Perfeita do lance E o que é que ele faz Dá dois passos atrás Coisa que o Coates Não faz Porque não leu Não leu a jogada Como leu o Mathieu E depois Tens o problema Do Ristovski Que não fecha dentro Quando vê o movimento Do Marega E tem o posicionamento Eu concordo com isso E é perfeitamente O movimento do Porto Agora E não fecha Só um minuto Só um minuto Só um minuto Manel Mas quantos movimentos Fez mais o Marega Essa jogada Se fosse Como é em Portugal Como até foi o Futebol Clube do Porto Que fez Vocês estão a procurar Um erro da defesa Esta jogada Com diagonais Quantas vezes faz o Liverpool Em Inglaterra E dá golos Com o Mané Mas não se dá A tirar o mérito Quantas vezes fazem isto E é grande mérito Do Liber Não é verdade Como que é de mérito Já estamos em Inglaterra O Liverpool é a melhor Equipa do mundo O Liverpool é a melhor Quantos golos Faz o Liverpool O movimento Quantos E agora A culpa é dos coitados Do Sport Isto não é mérito Do Corona É mérito do Marega Não é Eu já te disse a ti Alguém fez isto Eu já te disse a ti Tu não aches Que aquilo faz Alguém Vamos entrar numa convé Vocês estão a dizer Precisamente isso Não Tu não concordas Com eles Estão a dizer A culpada da defesa Estão a dizer Que eu vou culpar A defesa Eu não concordo Tu não concordas Com a defesa Eu valorizo Eu concordo Com tudo que tu disseste Mas isso é no livro Isso é no livro Isto não é no jogo É no livro Tu sabes Que tu estás a falar Do livro Deixa só dizer Uma coisa Eu acho Estamos todos A dizer a mesma coisa Isto é Há um demérito Há um demérito A jogada é excepcional Vê-se isso Vê-se isso Porque o Porto As costas dos jogadores Do Porto procura E quando nós ouvimos O Sérgio Conceição A tentar explicar Como é que o Porto joga Nós entendemos Que aquilo não é uma coisa De iniciativa Apenas de iniciativa Do jogador É uma coisa que é Inculcada Pelo treinador Mas põe um jogador Qualquer E portanto São dois méritos Põe um jogador Qualquer Para fazer um passo Que foi o Toro Eu vou-te dizer uma coisa Qualquer Não piques que ele treina A pôr a bola no pé esquerdo E meter a bola Com o pé esquerdo Não Quer dizer Olha uma coisa São movimentos São movimentos São movimentos São movimentos Que são treinados Como é que tu te sentirias Tu como treinador Vendo uma equipa Tua Ficava triste A defender daquela maneira Dizia o que tu dissestes Ia ao livro E dizia Tu devias ter recuado Devias ter visto a bola O lateral devia ter fechado Não é livro O lateral É dos livros Há uma coisa Não é dos livros Sabes porquê Põe-me ali Vamos fazer uma coisa Olha Até tu Estás encarregado Vamos arranjar Dez ou vinte jogadores Do melhor que há E vamos pôr eles Com a bola Nesta posição E pôr a bola A 30 ou 40 metros Para meter a bola ali E quero saber Quantos é que metem lá E vamos falar de Benfica Porto e Sport Não, não, não Olha Quantas vezes mais Fez o Porto aquela jogada Ricardo Quantas vezes mais Fez o Porto aquela jogada Ricardo Não só dizer Tu estás a dizer Que o Matiu Deu dois passos atrás Se calhar foi ele Que meteu Em jogo o Marega Meteu em jogo o Marega Tu estás a acusar Os dois laterais E não acusas o Matiu Não, eu acho que o Matiu Fez o movimento Não, o Matiu Pôs em jogo o Marega Mas o Matiu Pôs em jogo o Marega Sem dúvida Eu vi no campo Eu disse aqui Eu jogava em jogo o Marega Eu dou a minha opinião Porque joguei naquela posição E se estivesse na posição do Matia Era o movimento que eu fazia A leitura que fazia E aquele movimento O movimento do Matia Presupõe que Na cabeça do Matia Que o Coatas faça outro tipo de movimento Mas espera aí Espera aí Então isso Então isso Que vocês estão a falar Ainda é pior E vai ter Ainda é pior Eu vou-te explicar Porque o O que é uma defesa Tem que estar sincronizada Nos seus movimentos Tem que trabalhar muito A posição fora de jogo Ou não Ou não Quando se recua Recua E quando se recua Tem que recuar todos É assim Senão acontece o que aconteceu aqui Há um jogador que recua Há o outro que não recua E há o gol E é o offside E agora é culpa de quem O Sporting que treina isto Deve treinar Como qualquer Agora Há um erro aqui Quem é o erro Será o erro Do jogador Que põe o Marega Fora de jogo Porque o Coatas E o lateral Põe o Marega Fora de jogo Ou é o jogador Que recua E põe o jogador em jogo Agora Vamos a esta pergunta Vocês têm o lance O Silas Vocês têm o lance bem presente O Silas vai falar Precisamente Vai retificar Mas se há A experiência que os dois têm O movimento do Coatas Fizeram o contrário Fizeram o contrário A quantidade de jogos Têm juntos Tem que ter um entendimento Perfeito Sabendo E tem que haver uma voz de comando Da maneira que cada um Tem que haver uma voz de comando E da maneira que cada um Quem é a culpa Mas aí está Posso só dizer aqui uma coisa Em relação ao passo do Corona Posso só dizer aqui uma coisa Em relação ao passo do Corona Que ninguém fala E que é muito importante na jogada Não é no posicionamento Do Coatas Assumidamente está mal colocado E está desconcentrado Olha mas espera Agora há um pormenor No passo do Corona Que é um pormenor fundamental Que é um passo a 40 metros Regrajal neste contexto É um passo feito com efeito É um passo feito Ali é peito do pé Sem efeito nenhum A bola vai direta A bola vai direta Vai direta Por acaso o Maréga não domina a bola Desculpa lá Mas ele viu Tecnicamente O passo é redondo Eu acho que isso foi treinado Por Sérgio Conceição O passo é fantástico Ele viu o movimento O Maréga Solicitou-lhe o movimento Mas não é só o ver Agora É a maneira como ele Consegue tecnicamente Meter o pé na bola De maneira que a bola caia Caia sem efeito nenhum Portanto se não tens do pé à bola Como sabes Melhor do que ninguém A bola fica-te no pé Não ficou no pé do Maréga O Corona pode fazer Mais 40 vezes Não fazer um passo igual Isso é outra história Ele é um passo espetacular Há uma coisa Há uma coisa É difícil É difícil de sair aqui Um passo tão certeiro como é que é Há uma coisa Olha Há tempos eu vi um treino E ele conseguiu Em 30 metros Meter as O Corona faz isso muitas vezes Mateu 20 vezes a bola Num cesto de basquete E parece que foi isso Não, ele tecnicamente Não, ele tecnicamente Não, ele tecnicamente Não, ele tecnicamente Vinte vezes O Corona é muito bom Mas ao redondo O Corona é excelente Tecnicamente E a bola entrava ali no cesto Não há um movimento Eu para mim o Corona Continuto a dizer isto E é o Silas que pode dizer Eu vou te dizer Ou é alguém que pode dizer Eu para mim Para mim O Coates pode ver Que o Maréga está-se a movimentar Atenção Que é o que eu estou a ler Não está nas costas dele Espera aí Não está nada Aparece nas costas dele Aparece Ele está a ver o Maréga Deixa-me só dizer Ele está a ver a trajetória Da bola também Falei ao mesmo tempo Paulo, tu tens toda a razão Quando a malta fala toda Ninguém se entende E as pessoas telefonam E as pessoas sempre Só queria dizer uma coisa Só queria dizer uma coisa Só uma coisinha do Corona Para mim o Corona Que é Penso eu Dos jogadores mais utilizados Do Porto Se não mesmo mais utilizado Tem um valor Extraordinário Em dois planos Não apenas Em termos daquilo Que é a sua capacidade técnica Ele é um dos melhores jogadores Mas é uma pena estar a lateral Deixa-me só dizer Um dos melhores jogadores Tecnicamente Tem uma técnica fabulosa Mas é também um jogador Taticamente excelente Mas tem uma pena de jogar a lateral E mais Ganhou-a no Porto Ganhou essa capacidade Ele no início Quando Foi o Sérgio O Sérgio é que lhe deu isso Foi o Sérgio O Sérgio é que lhe deu isso E por isso Lá está O treinador A importância de trabalhar Os jogadores Absolutamente Também a isso Faz muita diferença O Corona É um jogador É um jogador Que faz bem o corredor É um jogador Que joga bem pelo meio Quer dizer Joga pela direita Joga pela esquerda Joga pelo meio Pode jogar atrás Do ponto de lança E é um jogador Que tem Os dois tempos Quer dizer A equipa Quando joga com a bola Ele sabe Movimentar-se E é muito participativo E muito importante Mas quando a equipa Perde a bola É um jogador Também muito influente E sabe o que é Que tem que fazer em campo Por isso eu digo O Corona é um jogador Que eu gosto muito Sempre gostei E que Aí concordo Em absoluto Fecha um grande jogador No futebol Deixa-me dizer-te Que no caso do México O Corona é dos jogadores Mais conceituados Do México De norte a sul do México Quando se fala Da seleção E dos melhores jogadores Mexicanos Fala-se de Corona Juntamente com mais Dois ou três E no Porto não joga Se calhar Por questões Que têm a ver Com as necessidades Da própria equipa E como tu dizes Por ele conseguir jogar Em várias posições Nunca jogou na posição Onde assumidamente É se calhar melhor Ele jogou muito Que é para a zona central Para a zona central Ele jogava muito A 10 A 10 Atrás do ponto Já agora Deixa-me só dizer Seguir ao jogo Seguir ao jogo Com o Krasnodar Nós discutimos aqui No playoff Uma coisa muito curiosa Que foi Na altura O Sérgio Experimentou pela primeira vez O Nakajima na posição 10 Vocês já não se lembram O jogo foi uma catástrofe Mas nós aqui discutimos Que o Porto Poderia ter ganho Um 10 Naquele jogo Vocês lembram-se? Eu vou Sobre isso Tenho uma opinião O 10 do Porto É o Nakajima É muito curioso Eu estava a ouvir Aquela discussão Há pouco Entre o Rodolfo E o Manel Eu acho que O Nakajima Eu não sei Eu sobre isso Tenho esta opinião Eu sou respeito Porque eu Tenho dificuldades O Rodolfo Estava a dizer Há pouco Que achava Que o Nakajima Estava a ser o melhor Do futebol Clube do Porto E que depois A entrada do Luís Dias Acabou por resultar Para o futebol Melhor para o Porto Eu tenho uma ideia Que é O Luís Dias É um jogador Completamente diferente Do Nakajima É muito melhor Não tem nada a ver E muito mais completo Muito mais completo O Nakajima É muito encosto Luís Dias Para mim Se não fosse o incidente Aquela história Da noitada E não sei quantos E tal Acho que o prejudicou Bastante Era para mim Um titular Do futebol Clube do Porto Ao princípio Estava muito bem Mas as ações São diferentes São as ações Diferentes Mas o Porto mudou O Porto já não joga No 4-4-2 Sim, mudou Mudou E há outra coisa E há outra coisa Porque o Porto jogava Muitas vezes O Porto jogava em 4-2-4 E 4-2-4 já não se usa Ninguém joga em 4-2-4 O Nakajima Ao contrário Tem que pensar também Na ação desses jogadores Quando a equipa Perde a bola E quando a equipa Está na ação defensiva E o Nakajima Inicialmente Não sabia exatamente O que é que tinha que fazer Dentro do campo Ele perde-se muito Ele perde-se imenso Melhorou Melhorou Na tal noitada Na tal noitada Da história do Uribe E é também Uma consequência Do facto Em muitos jogos O Porto não mostrar Aquela criatividade Que é necessária E o Nakajima Tem aquelas Deambulações É um jogador Mais criativo Eu gosto muito Não gostava E é um jogador exclusivo Achei que ele não tinha Qualidade de major no Porto Modifiquei a minha opinião toda O Luís Dias Em boa forma É diferente Estamos a comparar Água com o vinho Não é diferente Para mim é um desperdício Não ser titular Na esquerda É um desperdício Deixa-me só colocar isto O Nakajima Na esquerda Então é uma desgraça Com a entrada Não sei se vocês concordam Mas com a entrada De Luís Dias Quem é que apareceu no jogo? Otávio Otávio Que jogou na posição Do Nakajima Completamente escondido Quase todo o jogo E quando entra Luís Dias É quando ele faz Os movimentos O Porto parece que estava A jogar com o menos Lá vamos nós Lá vamos nós À parte da mente O Porto Só é Porto E só aparece O Otávio Mais Como tu estás a dizer E aparece o Dias E que entrou muito bem Como eu já disse aqui Já disse aqui O Porto Só existe Porto A Porto Depois do Soares No lance de bola parada Fazer o 2 a 1 Foi isso mesmo E depois tudo mudou O Sporting baixou Não desculpa lá Mas aí Mas eu não quero Deixa eu só dizer isto Manuel Eu estou a dizer Da entrada Luís Dias Por causa dos espaços Que ele ocupa É diferente E tem golo E vai É rápido É incisivo Ele vai Daí que eu te digo Que o Ordof Queres que eu seja sincero Eu estava Eu estava No petraje Até do seu presidente E do meu Eu vi Eu vi E eu disse assim Vai sair o Nakajima E o Porto vai melhorar Desavançar O Benfica venceu Em Guimarães ontem Uma vitória Que permite ao Benfica Continuar E consolidar A sua posição De líder do campeonato Era uma das saídas Mais difíceis Do Benfica É sempre Jogar frente Ao Vitória De Guimarães E mais a mais este Divo Vieira Que tem muita qualidade O Benfica venceu Mas as coisas Não correram bem Em determinadas áreas Vamos aqui analisar O lance Digamos mais Mediático do jogo Que envolve Que é jogado Na área do Benfica De Rubem Dias E Davidson Mas Muita coisa Não correu bem Durante o jogo Desde De tochas Cadeiras Para o Real Vado E situações Complicadas Do ponto de vista Sobretudo fora do estádio De alegadas agressões A adeptos Do Benfica Miguel Pinto Lisboa Presidente do Vitória De Guimarães Ontem no final do jogo E já depois de Vieira Foi à sala de imprensa Relembrar Que Nuno Almeida Era o último árbitro Para este jogo E foi precisamente Diz o Presidente do Vitória De Guimarães O árbitro Que o Conselho De Arbitragem nomeou Aponta A descoordenação Completa De arbitragem Em relação ao jogo Lances mal analisados Entre esse O de Ruben Dias E também De Davidson Queixa-se também Do lance logo No início do jogo Uma carga de pise Que deveria ter sido Na ótica do Presidente do Vitória De Guimarães Penalizada com cartão Amarelo Mas diz mais Diz que percebeu No jogo Entre o Vitória De Guimarães E o Benfica Diz o Presidente do Vitória Que é possível Afinal Pararmos o jogo São palavras Do Presidente do Vitória De Guimarães Quando nos dá Na Real Gana Quando é importante Quando o jogo Não está a correr bem Mandamos umas tochas Numas cadeiras Para o Real Vado O jogo para E tudo pode mudar O Benfica não gostou Destas palavras Do Presidente do Vitória De Guimarães O Benfica Condena Ou condenou Em comunicado Os incidentes De ontem Antes e após O final do jogo Em Guimarães Numa nota À comunicação social O Benfica Dá conta De agressões E roubos A adeptos do Benfica Por grupos De indivíduos Com a cara coberta O Benfica Diz nesse comunicado Responsabiliza As forças de segurança Pela incapacidade Diz o Benfica De controlar Tais comportamentos Quando Segundo o Benfica Tem todas as condições E meios Para atuarem Nesta mesma nota O Benfica Repudia ainda O comportamento Dos adeptos Dos dois clubes No arremesso De objetos E engenhos Para o relevado Durante o jogo E considera Que as palavras Do Presidente Vitória De Guimarães Apenas ajudam A incendiar O jogo A incendiar O ambiente Meus senhores Já vamos ao jogo Que deu ao Benfica Esta vitória Ricardo O Vitória De Guimarães Queixa-se De um lance Na área Do Benfica Que envolve Ruben Dias E Davidson Partiu a penalti Para vocês É penalti Começo por ti Não, eu creio Que não é penalti É um lance De dúvida E como há um bocado Falava dos centrais Do Sporting Das suas movimentações Ao Rodolfo E ao Manel Falo também Deste lance Claramente O jogador Do Vitória De Guimarães Está no movimento Descendente Para tentar fazer O pontapé De bicicleta Ruben Dias Está atrás A tentar Bloquear O possível Pontapé Do jogador Do Vitória Há ali um braço Por cima Do corpo Do jogador Do Vitória Do Guimarães Que claramente Não é Estamos a ver o lance Agora aqui Agora 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 que estás a ver Agora que estás a ver Agora que estás a ver Manel Achas que eu estou a ver agora O lance Olha 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 Aqui Aqui Não preciso olhar Tens que olhar Tens que olhar Para o ver O penalti Tens que olhar Para o ver Não vamos brincar Com coisas sérias Estamos a brincar Vocês têm a vossa Então há penaltis Olha uma coisa Vocês têm a vossa opinião Eu prefiro Vocês têm a vossa opinião Achas isto normal No lance de gol Já ouvi dizer Que a culpa Ouvi dizer Que a culpa Era do David Sim Porque tocou-te o joelho Na bola E ele é que fez Não Devia ser penalti Penalti A favor do Benfica É Mas vamos falar Já era penalti Eu não Ouve lá Olha Vou-te dizer uma coisa Vou-te dizer uma coisa Vou-te dizer uma coisa Vou-te dizer uma coisa Eu não tenho nada Se tu me recordas Eu fui de central Eu não tenho nada Eu sei qual é o objetivo Quando o jogador está Quando o defesa Está atrás do avançado E quando sabe Que o avançado Vai ter este movimento Estás a ouvir Que pode ser falta Contra o jogador do Vitória Porque está a fazer Um pontapé de cicleta E tu também deve saber Que foste jogador E foste treinador Ricardo Eu vou-te dizer uma coisa Olha Eu não tenho nada Olha Eu estou aqui Não, não Isso é outra coisa O Duarte Está a opinião dele E eu dou a minha Eu vou-te dizer uma coisa Eu estou aqui a falar A minha opinião Posso falar? Tu estás-me a criticar O Duarte Vai dizer a opinião Se nós não soubesses a opinião Do Duarte Vamos Na bola É bestial Nós não sabemos Eu só te vou dizer Obrigado Eu só te vou dizer Só te vou dizer A tua opinião O Manel pode ter a opinião Dele Eu não posso ter a opinião Pode, pode, pode Então deixem-me Agora Eu vou-te dizer uma coisa Mas o Manel deixa para si Não deixa falar Eu não quero saber do Porto Nem do Benfica Eu sou do Sporting O Sporting já não está a lutar Para nada E portanto Não quer saber disso Agora Eu tenho que ser Tenho que elucidar Os Sportingistas Os portugueses E tenho que dizer Aquilo que eu penso Aquilo que eu vi E o que eu vi Foi O Rubem Dias Pôs as mãos por cima dele Abafou Não deixou o rapaz Até dar o pontapé de bicicleta Ele faz a falta Antes disso tudo acontecer Ao contrário de ti Eu respeito Mostra outra vez Mostra outra vez Mostra Não mostra Aqui em casa Não se está a ver Rui Não, mas mostra outra vez Já viram Eu queria morrer E as pessoas que estão em casa Eu queria morrer Qual é a tua opinião? Eu sobre isto é assim Sobre isto é assim Eu já conheço Eu já conheço Indicia Indicia Uma grande declaração Eu acho que é um penalti De tamanho da Torre dos Coelhas Já esperava Já esperava A opinião Quer do Manel Quer do Rodolfo Num determinado sentido Já esperava Mas olha cá Não estou aqui para defender O atacar o Benfica Não estou para dizer Aquilo que eu vi Num determinado sentido Eu estou aqui a defender A minha opinião Que não é penalti E conheço também A opinião do Duarte Gomes Que já foi desenvolvido aqui E já foi publicada Na imprensa E eu acho que este lance É um lance Que tem que ser analisado Em dois tempos Que há O primeiro momento É o momento em que a bola sai Dos pés Portanto há um cruzamento Do Vítor Garcia Não é? Em que O Portanto o Davidson A bola vai à cabeça A bola sobe E há um primeiro momento Há um primeiro momento Em que O Rubén Dias Coloca O braço Sobre o ombro Do Os braços Primeiro 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 O braço Sobre o ombro Este lance É para o xero ou com E nesse momento Não me parece Nada Acho que é um contacto Obstamente Normal Primeiro O primeiro momento Que ele põe-lo sobre a mão esquerda O ombro esquerdo Depois a bola A bola desce Volta Volta a bater No solo E Há uma Há um movimento Do Rubén Dias Com os braços Sobre o Davidson Mais uma vez Nesse momento Já o Davidson Está mais ou menos Em desequilíbrio A tentar fazer A tentar fazer O pontapé O pontapé Descendente Ele não conseguia dar o pontapé Porque estava com os braços Em cima dele Aquele nem tem mais hipótese De nada Eu já sabia o que vocês também iam dizer Eu sabia o que vocês iam dizer Eu sabia Como vocês sabiam daqui Eu sabia daí Tu sabes tudo E há uma coisa que eu gostava de dizer Rui É penalti ou não é penalti? Eu gostava de dizer É penalti ou não é penalti? Eu para acaso gostava Se isto fosse Acontece ao Porto Qual era a tua opinião? Penalti A favor ou contra o Porto Onde fosse na área? Não acredito nisso Depois com as imagens É mais fácil Defender os pontos vistos Mas a imagem já todos vimos também Sim já todos vimos Mas quer dizer No momento em que estamos a explicar Se tivermos as imagens É mais fácil De desenvolvermos Aquilo que são os nossos argumentos E os nossos pontos E por isso Agora o que eu queria dizer E portanto essa explicação Dar-lhe-ei Dar-lhe-ei A voz E dar-lhe-ei Aos telespectadores Em pormenor Agora há uma coisa Que a mim parece Clara Que é Vocês acham Que este tipo De jogada É uma jogada Que normalmente É penalizada Nos grandes campeonatos Só pergunto Ninguém Só pergunto Este é o maior vergonha Para mim Eu acho Eu acho Que este até na Inglaterra Era penalizado Na Inglaterra Era 3 penaltis Na Inglaterra Era penalizado Porque a intenção Ganha juízo Que ele se riza De mais maluco Isso tu és maluco 7 anos de Inglaterra Manel Eu conheço E eu conheço Coisas piores E não marcam Há pessoas 7 anos de Inglaterra E eu tenho 30 anos De acompanhar o futebol De menos Manel Eu não me lembro Não me lembro Embora isto da memória Vale o que vale Não acredito Mas eu não me lembro De um lance destes A Inglaterra Já que estamos A Inglaterra Ser sancionado Porque ninguém é maluco De meter as duas mãos em cima Ninguém em Inglaterra É maluco De meter as mãos em cima Ninguém é maluco Apareceu um maluco O Rambo do Benfica Apareceu a fazer aquilo O Rambo do Benfica Apareceu lá Já sei que Outra e o tom de voz O Rambo do Benfica Fez isso O grande problema O grande problema O Rambo O grande problema É que o Rubem Dias Pode fazer tudo Tudo o Rambo É o Rambo Agora o Duarte E eu vou dizer uma coisa E eu adoro o miúdo Como jogador Acho que ele merece chegar Nos melhores equipas inglesas A aliança está junto Porquê? Porquê? Não está junto Não está junto Não está junto Não está junto Lê a cartilha Lê a cartilha Que vais longe Com a cartilha Lê a cartilha Que vais longe Com a cartilha Vamos colocar Amagona Não te admito A ti e a ninguém Tens que admitir Não te admito Não te admito Aqui e nunca A ti Tenho a minha consciência Completamente Transluída E é grave Porque eu tenho direito A minha opinião Como tu tens E eu respeito a tua Por isso por favor Respeita a minha O que é que tu disseste minutos antes Respeita a minha O que é que tu disseste minutos antes Não tem nada a ver Se fosse na área do Porto Se fosse na área do Porto O que é que tu dizias E eu disse E eu disse A certeza absoluta E tu disseste Já chega Já chega Ricardo Já chega Rodolfo Já chega Ricardo Já chega Tu tens a tua opinião Não, mas a opinião não Ele disse que não acreditava Que eu que dizia que era penalti Contra o Porto O Ricardo tem a opinião dele Na minha cara disse isso O Ricardo tem a opinião dele O Rodolfo Tu tens a tua opinião O Manuel tem a opinião O Rui tem a opinião Eu já dei a minha opinião E não há aqui cartilhas Vocês valem mais que as cartilhas Mas há uma coisa Eu sei Mas o problema é esse Valem-nos mais que as cartilhas O problema é assim Mas uma coisa Uma pessoa até diz A cartilha E a cartilha já entrou assim O que ele disse foi assim Antes ele disse-me assim Com todo o ar de calma Porque ele é uma pessoa Que transpira calma Tranquilidade Mas o que é que ias a dizer? O que eu vou-te dizer É que ele me disse Se fosse um lance Do futebol com o Porto Aqui e Virgão Manel Se fosse um lance Do Sporting era a mesma coisa Eu disse a mesma coisa Ou na área do Porto Era a mesma coisa Ele disse que não era o Sporting Então tu tiveste a coragem De dizer que o Voat Fez três penaltis Tiveste essa coragem De dizer Discutimos aqui nesse dia O Ricardo acha que não O Rui acha que não Manel e Rodolfo Acham que sim Com os argumentos Com os argumentos Válios de vocês Acho que sim De uma imprudência É de uma imprudência Gritando aquilo que ele fez Faz todo o sentido É de uma imprudência Para o Central Dentro da sua área Não pode fazer o que ele fez Agarrar o jogador Doar Gomes E tu o que é que pensas Deste lance? Tenho mesmo que falar Estava tão bem sem mim Olha Estava rico Mas eu não ia ficar mais Duarte Eu tenho a tua opinião E a gente não sai A tua opinião E a tua opinião Claro que está Que nós vamos aceitá-la Com todo o respeito Mas há uma É lógico Nem podia ser de outra maneira Mas não tenho que concordar Eu quero fazer depois duas perguntas Porque eu não entendo Aqui duas situações E preciso da tua ajuda Claro Deixa eu dar a primeira opinião Eu sou do isso Ok Duarte Se eu puder ajudar Com todo o gosto Claro que sim Eu nem preciso vos dizer Que não tenho aqui Nenhuma filiação clubista Que a não ser O meu gosto pela arbitragem E portanto Tento ver as coisas Com a distância Que as coisas traem Sob um ponto de vista técnico Nem sou cooperativista E portanto também acho Que o histórico Da minha presença Nestes programas Já o refutou várias vezes E quando olho para um lance Acreditem Que olho Sob o ponto de vista Do meu trabalho Daquela que é a minha missão De comentar lances Tecnicamente Olho 500 vezes E às vezes Dou por mim A mudar de opinião 300 vezes depois E portanto já nos aconteceu A todos com certeza Dito isto Primeira questão Reconheço absolutamente Que isto é um lance Discutível E portanto acho Que não custa nada Nós temos a humildade De dizer Que haver opiniões contrárias Isto não é estar aqui Armado em demagogo Mas acho que é a minha Opinião sincera É perfeitamente legítimo Neste lance Porque há braços à volta Porque há uma causa E feito que há uma queda E a partir daí Qualquer pessoa está legitimada Para interpretar Que aquele braço Foi suficiente para carregar Pronto Portanto acho que estamos Aí de acordo Porquê que eu acho Acho E portanto é apenas Uma opinião Que isto não é penalti Primeiro E lá está O Rui tem toda a razão Quando diz que Quando falamos Com o suporte nas imagens É diferente Conseguimos desmontar o lance De uma forma diferente Mas eu depois Se quiserem Eu convido-vos a ver o lance Nessa perspectiva Já vimos Há um movimento E eu não estou a dizer Que há falta de atacantes Nem pouco mais ou menos Como é óbvio Não há falta de ninguém Na minha opinião Há um primeiro movimento Natural do Davidson A recuar Para receber a bola E portanto Nesse movimento de recuo Vai chocar com o jogador Que está parado Para ganhar a posição Não tem que pôr as mãos Não há falta de ninguém Claro Mas não tem que pôr as mãos Certo Mas deixa-me terminar Ok desculpa lá Desculpa lá Desculpa Desculpa É diferente Desculpa E portanto O jogador está a recuar E bem Porque quer receber a bola Ao recuar Encosta as costas No peito do adversário E não há falta Absolutamente nenhuma Num primeiro momento E bem É verdade Há o braço esquerdo Do Ruben Que toca e sai Para mim também Não é faltoso Esse sim É o contacto Que acho que é irrefutável E é normal Num segundo momento Porquê que eu acho Que não é penalti Duas questões E atenção Eu posso estar errado Isto não se está De estar aqui A esclarecer-vos a lei Numa coisa que é factual Isto é uma opinião Primeiro Eu reparei ao pormenor E se tiverem essa oportunidade Vejam por favor Quando o jogador Ruben Acaba de pôr o braço Que põe o braço direito Sobretudo o braço direito Sobre o ombro do adversário E depois acaba Por ter o braço todo No corpo do adversário Já o pé do Davidson Está tudo no ar Para o movimento Portanto a partir do momento Em que o pé começa a levantar E o braço começa a aterrar Já há uma circunstância Que me leva a cair Que aquela queda É inevitável Primeira questão Segunda questão Mas isso podia ser Rebatível Se houvesse de facto Uma carga Mesmo que ele estivesse em queda Se fosse carregado Era falta Segunda questão Na minha opinião Acho que o braço em redor Que de facto é para todos Dois E então vendo as imagens Paradas Acho que é um penato Do tamanho da Serra da Estrela De convenhamos Quando temos as imagens paradas Um jogador debulsado Sobre o outro Dois braços Mas vendo a imagem corrida Os dois já abraçou Dois Mas oh Manel Permite-me que entenda Mas não pode abraçar Não, mas pode Estorvar a ação O jogador não tem que saltar assim Oh Duarte, desculpa lá Isso é uma pergunta que te faço Não vai haver É como é Com eles é uma coisa Com o Duarte é outra Com o Duarte é outra Claro Não pode carregar Não pode carregar Não pode carregar Ele não pode fazer isso Ele não carregou Manel, mas essa é que há a questão A questão em casa é esta Carregou Carrega ou não E honestamente Acreditem que eu vi o lance Várias vezes E repito Eu não sou dono da opinião Aliás, acho que nós Prendemos muito Neste jogo Havia tanta coisa para falar Em relação às cadeiras E aos artefatos E é isso Foi uma vergonha E sem desvalorizar Para que lado é que foi o erro Eu acho que estar a falar de um erro Que é uma colmeia de diabórias Nunca mais vamos chegar à conclusão Obviamente neste caso Porque tem determinante Poderá ser determinante Porque ficou um zero Obviamente Mas deixem-me que vos diga O movimento do Davidson É todo De não dar outra alternativa Ao Ruben Porque ele está Ao fazer o movimento para trás Não ponho as mãos Já está tudo bem Ao contágio Mas também é legítimo Por parte do defesa Por parte do defesa Tentar anular De alguma maneira Não, para manter a posição Não consegue fazer outra coisa Em termos daquilo que é A definição de um contato Ao Bofão de Miriam Tu tiveste lá E tu não achas que é natural Querias que ele fizesse Olha, vossa excelência Por favor E na televisão também é Para mim Duarte Já vi Já vi Que não vamos chegar A conclusões Mas eu não quero mudar A opinião de ninguém Absolutamente Tu tens a tua opinião Para mim é um penalti É um penalti De todo o tamanho E agora queria-te Fazer uma pergunta Como grande árbitro Que tu fostes E andaste Não fui não Fostes, fostes Fartei-me de errar Eu não digo E eu também Joguei a bola E fiz erros E não sei Mas acho que joguei Pelo menos Num grande clube É assim Achas normal Quais são Eu pergunto aqui Eu pergunto aqui Aqui aos meus amigos E afasto-te disso Mas é assim Quais são Os dois jogos Tirando o futebol Com o Porto Que o Benfica Tem mais difíceis Mais difíceis A norte do país Quais são os dois Melhores jogos É uma pergunta Braga e Guimarães Braga e Guimarães É a mesma nomeação Não, não Mas o Braga e Guimarães Pode ter dificuldades No Bessa No Rioado É a mesma nomeação No Gil Vicente Pode ter Mas quais são As duas equipas melhores São esses Braga e Guimarães O mesmo árbitro Agora, como é que é possível Como é que é possível Como é que é possível Numa quarta jornada Ir o Nuno Almeida O Nuno Alde A Braga O André Campos E o Venâncio Tomei Como assistentes O VAR O mesmo O Rui Costa O quarto árbitro O João Bento Em dois jogos De capital e importância Para o Benfica Mas de capital e importância Para o Benfica O Conselho de Arbitragem Nomeia Estas pessoas Para o mesmo jogo O que é isto? Eu gostar Respondo eu? Sim Respondes tu, claro Eu vou ser sincero Porque eles não respondem Tu não tens nenhuma responsabilidade Nestas nomeações Não, mas não é questão de ter responsabilidade É ter opinião É ter opinião Não, eles não respondem Mas agora é preciso ouvir o Duarte O Duarte O Duarte Aposta a questão Os mesmos Pó, desculpa Os mesmos árbitros Que foram Que o Benfica foi dar 4 Ao Braga São os mesmos agora Do Guimarães São os mesmos Que foram para Guimarães Duarte, agora tu Há um lanço 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 Vamos ouvir o Duarte Vamos ouvir o Duarte Tu achas bem isto Então tu achas bem isto Não acho bem isto Acho que não há Aquilo que tu queres passar Vamos ouvir o Duarte É uma vergonha É uma vergonha Uma vergonha Por causa do Benfica É uma vergonha Por causa do Benfica Duarte É uma vergonha Por causa do Benfica Deixa o Duarte falar Deixa o Duarte Fala agora Agora o Duarte Agora o Duarte Eu sei que eu estou aqui a mais Portanto Não estás nada Eu só ouvi vir a bola Eu e os meus amigos De vez em quando Trocamos assim Palavras mais Caloradas É raro Mas quando termina isto Termina Mas só é contente Estás cá É um brinde O que é que achas O que é que achas disso Já que a questão também é pertinente E aproveito para dizer lá para casa Que estas pessoas têm este tipo de atitude aqui Mas dão-se muito bem lá fora Muito bem E há muito respeito E isso é importante Acho que fica bem também dizer isto Em princípio de ano Rodolfo Colocando a questão como tu colocas E posicionando-me perante uma realidade Que eu não conhecia Não tinha essa memória agora Se bem que hoje li isso num jornal Mas não confirmei Se era filho de digno ou não Penso que sim Tudo e tinha os mesmos Se tu me perguntares Se esse é o cenário ideal Obviamente que não Ou seja Nestas coisas de arbitragem Que é uma causa que está Permanentemente sob suspeita Como é óbvio O melhor é evitar o pior E portanto Os árbitros e a arbitragem Devem se puderem Ser os primeiros A não se pôr a jeito Neste caso os árbitros não têm culpa É o Conselho de Arbitragem Se isto é uma nomeação Que à partida Teoricamente Poderia gerar Algum desconforto Se houvesse um lance como este Que é um lance de dúvida Não é? Um lance discutível Acho que era uma nomeação evitável Se essa gestão Pudesse ser feita Para o Conselho de Arbitragem Acho que sim Mas há outro dado É só um livro Quer fazer outras perguntas Nós temos que olhar também E o Duarte Gomes Sabe isso melhor do que ninguém Temos que olhar um bocadinho Para aquilo que é a realidade Do nosso quadro de árbitros E neste momento Neste momento Daquilo que eu percebo O Conselho de Arbitragem tem Claramente identificados Três árbitros Que nesta fase Estão num plano Acima dos outros Acima dos outros Artur Soares Dias Jorge Sousa E Nuno Almeida O Nuno Almeida Em função da época Que está a fazer E considerando aquilo Que tinha sido Um passado Mais ou menos Recente dele O Nuno Almeida Conseguiu Dar nota De uma evolução Muito interessante Ao nível da gestão Dos próprios jogos E portanto Ele está referenciado Neste momento No Conselho de Arbitragem Como um dos melhores Árbitros portugueses E vai aparecer O Nuno Almeida Daquilo que eu vou Percebendo Vamos ter agora Um conjunto de jogos Importantes Taça de Portugal Taça da Liga Portanto A Final Four Vamos ter um Benfica Supporting E portanto É preciso gerir Nós não temos Um quadro De árbitros De grandíssima qualidade Não temos Não temos Mesmo a gestão Dos árbitros Como o Thiago Martins Como o Fábio Veríssimo Como o João Pinheiro Que são árbitros Que inicialmente Tinha uma determinada O VAR é o mesmo É o Rui Costa O VAR é o mesmo Deixa-me lá acabar A minha palavra Estava tudo bem Acaba Que tinham Um determinado perfil À partida Em função Depois daquilo que são Os desempenhos O próprio Conselho de Arbitragem Vai gerindo Em função Daquilo que são As respostas Desses árbitros Neste momento Na verdade Temos estes três árbitros E os outros árbitros Mais jovens Têm tido alguns problemas Por exemplo O Fábio Veríssimo Era um árbitro Que à partida Estava muito bem cotado E que tem tido Algumas dificuldades Até em função Da sua própria personalidade Penso que isto é Mais ou menos Aceito Em termos daquilo Mas o que é que isso tem a ver Com esta Realidade É que não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver isto Tu estás a dizer Quero lá saber Que ele seja bom Ou ruim Calma Tem calma Eu tenho calma Mas não estás a dizer nada É verdade ou mentira isto Eu estou a dizer aquilo Que me apetece dizer Sim, rapaz Mas dentro daquilo Que é a minha Estás a desculpar O Conselho de Arbitragem Com esta nomeação Eu não estou a desculpar Estou a tentar Explicar as razões Pelas quais Estas nomeações Podem ser feitas E já te dei aqui Um elemento Que tu não sabias Que o Nuno Almeida Neste momento É considerado Pelo Conselho de Arbitragem Como um dos nossos Melhores árbitros E eu quero lá saber disso Eu não quero saber disso Quero factos concretos Essa avaliação Pode estar certa Pode estar errada E quem é que disse Que era bom? Foi o Benfica? Foi o Benfica Que disse que ele era bom? Disse ao Conselho de Arbitragem Que ele era bom? Ou foi outras pessoas? É que eu não sei Isso eu não sei Eu sei na verdade A minha perceção A minha perceção A minha perceção É esta Isso é muito engraçado O Nuno Almeida Acho que foi um árbitro Que num determinado momento E até em função Até era o Ferrari Vermelho Pronto Daquilo que foi conhecido Pelos e-mails Etc Foi um árbitro Que num determinado momento Num determinado momento Da história do futebol Em Portugal Ajudava o Benfica Teve muitas dificuldades Em gerir os próprios jogos E a certa altura Pôs-se um bocadinho a jeito Para as pessoas Poderem criticá-lo Num determinado momento Em termos Questionando a sua própria Isenção Nos jogos Mas eu também Sou capaz de reconhecer Que o Nuno Almeida Tem feito uma trajetória Interessante Do ponto de vista Da gestão Do próprio jogo E daí ser dos melhores E portanto Estando Mas porquê que são todos Estão todos Agora Qual é a explicação Para ser tudo O que é o VAR O que é o VAR também O que eu digo é que Isso pode ter razões Que têm a ver Com a própria gestão E às vezes Há questões também Que nós não conhecemos Em termos de articulação Entre aquilo que são As características A personalidade De um árbitro E aquilo que são As características E a personalidade E portanto Essas coisas Têm que ser atendidas E eu sem querer Estar a defender O Presidente do Conselho De Arbitragem E sem querer Estar a defender Este Conselho De Arbitragem Eu percebo Que na gestão Destas situações Não há ninguém Mais bem colocado Para perceber O que é que vale Cada um Não apenas Do ponto de vista técnico Mas também Do ponto de vista Psicológico E do ponto de vista Da capacidade De gerir os jogos Em ambientes De alta tensão Que são coisas Completamente diferentes Um árbitro Pode ser muito bom Arbitrar um jogo De média E baixa tensão E pode ser muito mal Do ponto de vista Da gestão emocional Relativamente aos grandes ambientes O Duarte Gomes Sabe disto perfeitamente E deve conhecer Imensos casos Em que a tensão Em ambientes E em determinados estádios Acabava por ter influência Passa a ser complicada Duarte Não E dizer Só dar aqui uma creche Eu concordo com o que o Rui está a dizer Obviamente em tese Apenas para não te dizer Claramente Que não discordo Tudo o que disseste Faz todo o sentido Que haja uma gestão Bem feita Destas situações E que de facto O desejável É evitar Situações que possam Dar asa polémica Como esta Que eventualmente agora Nós sabemos também Que neste contexto Tudo é pegado ao pormenor Para ser apontado Tudo se pega Só dar aqui uma nota Que é orgânica E que é interna Dos conselhos de arbitragem Deste e de todos os outros Há muitas vezes também Um conjunto de restrições Que tem a ver com as lesões Que tem a ver com os árbitros Que pedem dispensa Desde os casamentos Mas é sempre Uma sorte É sempre o bem feita Eu comecei por dizer Que não estou a desculpar nada Eu sei Eu ouvi A dinâmica geral E depois também Outra restrição Que é muitas vezes Um árbitro que tem Um ou dois jogos maus Em que é mal avaliado A regra geral Não entra logo a seguir Ou um árbitro que pede Para não atuar Porque está Enfim Psicologicamente afetado Há tantas restrições Que às vezes No leque de 20 árbitros E estamos a falar De 20 para 18 jogos Atenção Estamos a falar Das duas ligas E não apenas Dos três grandes E há também jogos Na segunda liga Que precisam de internacionais E jogos muito competitivos Em que eles também Têm que estar Nesses fins de semana A atuar E vocês sabem Que a segunda liga É muito competitiva E muitas vezes Um presidente Ou uma equipa Com sabiatragem Olha para as mãos E percebe Que tem 3 ou 4 nomes Disponíveis Ou nem tanto E depois entra esta questão Primeiro Quem é que está mais em forma Segundo Quem é que está mais apto Fisicamente Terceiro Quem é que tem A maior personalidade Para aquele tipo de ambiente Porque isto tem muito a ver Com a tal coisa Isto vai até ao jogador E vai ao treinador Isto vai à nossa humanidade Eu não te quero magoar E também não pode ver Eu não te quero magoar Porque tudo que estás a dizer Eu quase que não posso dizer nada Eu vou dizer assim E qual é o árbitro Que se o Benfica precisar Vai dar ajuda ao Benfica E qual é o árbitro Na dúvida Que vai favorecer o Benfica E qual é o árbitro Que não tem medo do Braga Nem que venha depois O futebol com o Porto Ou alguém Dizer que ele errou E porquê que vai o VAR Sabendo nós Que o Rui Costa Neste momento É uma persona Não grata do futebol com o Porto Tu dizes Mas não é o Porto que está a jogar É o Guimarães que está a jogar Tens toda a razão disso Mas o resultado Vai ter interferência No futebol com o Porto Portanto está tudo interligado Portanto o melhor Nisto tudo Era o senhor do VAR O Rui Costa Que é uma persona Não grata Ao futebol com o Porto Tem prejudicado E muito O Futebol Clube do Porto E muito Com factos concretos Dados concretos De resultados Não pode ir Esta equipa Não pode ir A Braga Um jogo De capital importância Para o Benfica Não pode ir A Guimarães Outro jogo De capital importância Não pode Agora eu compreendo Que haja Como tu dizes O Rui diz Constrangimentos Pronto Eu compreendo Mas não pode Mas não te interessa Agora deixa-me O Duarte O Duarte Então mas os árbitros Têm que ser escolhidos Em função dos campos Não Longe disso Não foi isso que o Duarte disse Em função da sua personalidade Para determinar Os campos Da dificuldade Que os campos atracus Vou-te dar um exemplo Manoel Porque os campos Porquê que tem Manoel Vou-te dar um exemplo Só tem é que ser Acastigados Os clubes Se houver algum problema Para os árbitros Estarem tranquilos Eu acho que um árbitro Não pode ser escolhido Em função de um ambiente Cá no campo Mas deixa-me dar-te um exemplo Se me permites Para ver se eu consigo explicar Mas também sei que existe Mas Manoel Se calhar não me fiz explicar bem Se calhar a falha foi minha Repara Tu tens um árbitro Com um ano ou dois De experiência Que passa de uma segunda divisão B Portanto De um campeonato nacional Com 50 pessoas ou 30 Para um jogo em Setúbal Para um jogo Não vai logo para os jogos grandes Mas que são jogos Completamente diferentes Pela primeira vez Tem uma transmissão televisiva Pela primeira vez É escrutinado Pela primeira vez Tem observadores Nos jogos todos Acredita que há uns Que conseguem lidar Com isto melhor do que outros Tem a ver com a tal personalidade Eu penso que é igual Com o jovem jogador Não é? Aquele jovem jogador Que aos 18 anos Assume o penalti E há outros que não tremem A jogar no estado da luz E há outros que não tremem A jogar no dragão Isso tudo Ó Duarte Eu agora gostava Mas percebeste o que eu quis dizer Manoel Vitórias do Benfica Ó companheiro É contra a Natura Se tu achas que é natural É um problema teu Não é um problema meu Eu fico curioso Como é que tu tens essa informação É dos livros Vais ver Vai ver todos os jogos Quem é que é Arbitragem O golo do Benfica Agora no jogo Com o Guimarães Foi um golo correto Não há dúvidas Absolutamente nenhum Não tenho dúvidas nenhum Mas o Pizzi Não está bem fora de jogo Mas se o Arto Auxiliar Levantasse a bandeirola Não havia golo Não Podia haver Não Se o Arto apitasse Se o Arto apitasse Ele levantou Ok Muito bem Ele não levantou Porque o VAR já não podia Absolutamente Absolutamente Muito bem Está correto É um lance Corretíssimo Florento Isolado Florã Isolado sobre a esquerda É verdade Com dois jogadores Do Guimarães A entrar na área Um lance perigosíssimo Para a baliza do Benfica O Arto Auxiliar Levanta a bandeirola E morreu a jogada ali Venâncio Tomé E morreu a jogada ali Isto favorece O Benfica Portanto Porquê? Porque a jogada Não há direitos O Arto apitou logo Ele levantou a bandeirola O Arto devia até Segretar Como estava muito à esquerda E longe da baliza Matou logo Mas o lance poderia ser Matou logo O Manel Não, mas tem o Duarte Está bem? Eu não Mas eu quero Não Depois o Duarte Não vai esmugar O Duarte não está aqui Para esmugar E a recomendação É deixar É deixar É deixar É deixar Ao contrário Daquilo que tu dizia Isto é interessante Ao contrário Ao contrário Daquilo que tu dizias Não é isolado E é um erro Do fiscal de linha Não, não É um erro do árbitro Não é do fiscal de linha O árbitro Não havia até apetado O fiscal de linha Está bem Mas o Arto pode não assinalar Pode deixar seguir o jogado Ele é fora de jogo Ele é fora de jogo Ele é fora de jogo Tomás Tavares Tomás Tavares Ele nunca diz nada E está em fora de jogo No lance Em que O piso e remate O piso e remate O guarda-redes defende O árbitro O Arto Auxiliar Bem Deixou seguir até o fim É só ir para o acabar O que queres fazer é o Duarte O mesmo árbitro O mesmo árbitro Cumpriu as regras No lance em que Vionícius Atira a malha lateral Lembras-te Cumpriu O mesmo árbitro O Tomás Rodolfo Resume lá isso Nós não saímos aqui Não, mas o que é que queres perguntar É importante O que é que queres perguntar Os nossos ouvintes Estão pregados Não vê Olha O Vinícius O Vinícius Aparece isolado Não está fora de jogo Também para mim E atira até As malhas laterais Conclusão O árbitro auxiliar O que eu digo Qual é a conclusão É Estas novas regras Estas novas regras É Quando um árbitro auxiliar Quer Arruma com uma equipa E foi o que aconteceu Com o Guimarães Em favor do Benfica E este árbitro O mesmo árbitro Teve Três atitudes diferentes Em relação ao O que é que queres que o Duarte responda E o que é que queres que o Duarte responda Será que o Duarte Uma pergunta Só quero que ele me diga É verdade ou é mentira Que se o árbitro auxiliar Já nem digo que é honesto Porque nem vou falar nisso Com o Duarte Como é lógico Mas incompetente E se levanta a bandeirola E o Arto apita Mas sempre em benefício De um clube O que é isto Duarte O que é isto Vitimização Tem que ser penalizado Olha que eu não sou Tem que ser penalizado Tu és passarinho Não sou passarinho Na segunda volta Eu respeito Tu és mais velho do que eu Eu respeito Eu respeito-te a ti Muitas vezes não me respeito Mas estás a dizer isso Vitimização E eu não gosto disso Vitimização Dissens Vitimização Ouve o que tu disse Na segunda volta Isto vai ser pior É maluco Na segunda volta Isto vai ser muito pior Primeiro dizer-te Que tens razão Em relação aos dois lances Que falas Aos lances do Porque também analisei o jogo E vi que de facto O fora de jogo O Florian é mal assinalado E obviamente Dali poderia nascer Uma jogada de período Eu leio o que tu dizes E de facto Também houve um outro erro Do mesmo assistente Que até é um assistente Com muita experiência E que ontem teve Dois lapsos Evitáveis E nesse lance Que tu falas até Deixa-me dizer-te Para sermos factuais Na análise Que o Tomás Tavares Parte de fora de jogo Não é assinalado Há uma grande defesa Do Douglas para canto Mas ele acaba Por não assinalar O fora de jogo Portanto o erro Consumou-se mesmo Ou seja Ele não esperou Até o final da jogada Para assinalar fora de jogo Que era o que era suposto Ele considerou mesmo Que não estava fora de jogo Portanto errou aí também E ontem de facto Nesses dois lances Em particular Nesses dois lances Houve prejuízo Em relação à equipa do Guimarães Muito bem As coisas estão começando Agora Rodolfo Permite-me que diga isso também Do ponto a pé de canto Nada a fazer O que não quer dizer Que seja por possível Era um ponto a pé de canto Que resultava De uma jogada ilegal Mas que era uma nova jogada Era um erro E dizia só que me permitam Que diga Vocês sabem que Pronto Eu vou bater nesta tecla sempre Porque também tenho amigos Na arbitragem E tentar cada vez mais Filtrarmos a questão da competência Com a questão da honestidade Porque vocês Acreditem que nós estamos A falar de pessoas Que também têm pais Têm mães Têm filhos Acreditem que eles também Vêm a estes programas Eu sei que também Já os vi Já os vi Já vi a minha filha Conovanos ao meu lado A ver a minha filha E acreditem Ponham sempre a questão Na competência Porque acho que qualquer árbitro Tem que estar preparado Para ser criticado Na sua competência Não tens jeito És mau árbitro És incompetente Não tens valor Dói Mas é verdade Entramos no campo Cinzento Da desonestidade Honestamente O problema é que Para um lado ao outro Rodolfo Para lá Para lá Que isto vales mais do que isso Desculpa lá Eu valo mais Vales mais do que isso Tu andas no futebol Há quantos anos? Não deixaste todo É que estás a levar Para um caminho Que eu não te vou permitir Que leves Nem tu nem ninguém Então explica-me Porque eu não estou a perceber Dois pontos Agora a pessoa que fala Dois pontos Dois pontos Faltas de respeito Tínhamos combinado Não é hoje Não estou dizendo Que faltaste ao respeito Estou dizendo Entre todos Entre todos Rodolfo Andas no futebol Não vou dizer a idade Porque parece mal És um senhor Andas há quantos anos No futebol Acreditas no Pai Natal E no Menino Jesus Não Se eu acredito E há quantos anos É que acreditas? Há quantos anos É que acredito Despertaste-te para os problemas E para a corrupção No futebol Há quantos anos? Meu amigo Lá estás tu A vi com o passado Quando estamos a falar De facto Tu tens de falar de hoje O passado incomoda-te O passado incomoda-te Porquê? Porque o futebol Com o Porto Já fez erro Ah pronto Ah mas aí querias dizer isto Mas agora O importante Tu e eu e todos Estamos aqui É falar do atual Não é de 50 anos atrás 50 anos morreu Morreu 50 anos morreu Morreu A história existe sempre Então não vamos falar do atual Falamos 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 E agora podemos continuar O atual é o presente É o presente Deixa-me só Fazer-te uma pergunta Que tem a ver Com uma coisa Que regra geral As pessoas falam todas E que ainda não se chegou A conclusão nenhuma Porquê é que os árbitros Em Portugal Têm medo De ver as imagens Porquê é que os árbitros Em Portugal Metem o dedo No auricular Estão ali Ninguém percebe O que eles estão a fazer Porque ninguém ouve O debate que está a haver Entre o VAR E o árbitro E na grande maioria De lances Que nós estamos aqui A discutir E que o árbitro Não assume A responsabilidade Os árbitros Não assumem a responsabilidade E assumir a responsabilidade É ver o lance É fazer o que fazem Em Itália Até com excesso E no Brasil Quer chegar lá Eu vou ver Para não ver dois Depois assumo eu E o que nunca fazem Em Inglaterra Exatamente Nunca fazem em Inglaterra Estão debaixo De grande crítica Do Guardiola Do José Mourinho Enfim Muita gente Que consideram Quem está a arbitrar É o VAR E já não é o VAR O árbitro é um simples figurante Questão Porquê é que o árbitro Aceita E sobretudo em Portugal Ser um simples figurante Porquê é que em lances De dúvida O Jorge Sousa Não vai ver o lance De avalado de hoje Porquê é que no jogo de ontem O Nuno Almeida Não chama a ele A responsabilidade De ver o lance Vou ter a resposta Qual é o problema Factual E depois obviamente Podemos discuti-la Porque eu também discordo Porque não pode Primeira questão As instruções Que os árbitros têm E isto foi reconfirmado Recentemente Hoje na prática Porque eu gosto de estar atualizado Com quem também está no terreno E portanto Quando tem alguma dúvida Que vai além da letra da lei Que nós todos podemos estudá-la Eu falo com as pessoas Que estão no campo Eu já me afastei há 3 anos E nós não podemos perder o comboio Dessa experiência E saber prático As instruções São cada vez mais Contra a minha opinião De ir menos ao ecrã Deixa-me que lhe diga Partem do International Board E são agora Muito mais aplicadas Em Inglaterra Em Espanha Em França Na Alemanha E em Portugal Os árbitros só devem ir ao ecrã Em Portugal Quando Para o vídeo-árbitro Ele cometeu Um erro claro E evidente Na análise De um daqueles 4 lances E é sinalizado Pelo próprio árbitro E o vídeo-árbitro Diz-lhe assim Na minha opinião Acabaste de cometer Um erro claro E óbvio Portanto Vai ver Quando é que ele não vai ver Quando é um fora de jogo Daqueles 4 ou 5 metros Ou que a linha tecnológica Diz Estás fora de jogo Ele não tem que lá ir Porque a tecnologia Que nós partimos do princípio Que é a fita digna Mostra E portanto Aí não vai De resto Tudo o que são Lances de contato De intensidade Lances de área De penaltis Ele vai sempre ver Porque serve Ele vai sempre Só vai ver Quando o vídeo-árbitro lhe diz Erraste de forma clara e evidente Na decisão que tomaste Isso até é uma contradição Eu percebo Isto é como está Mas podemos agora discutir isto Estas são as instruções Eu percebo Que eu discordo Eu percebo isso Eu também Mas mesmo essas recomendações Têm a ver com uma contradição Para mim Insanável Que é Quando apareceu o vídeo-árbitro Havia uma norma Que era uma norma Sagrada Que é O poder final É do árbitro É do árbitro E portanto Se tem a prerrogativa De poder ir Ao monitor Nas situações de dúvida Eu acho que tem que ir ao monitor Concordo E aí pode decidir como quiser Concordo Hoje no golo do Sporting Isto é que é o escrutínio total Hoje no golo do Sporting O Jorge Sousa teve 3 minutos À espera daquela linha Para validar o golo E foi 20 centembros Não foi 21 centembros Na prática foi menos o que parecia Deixa-me só dar uma informação também Que é Estas pessoas que nós estamos aqui a falar Mas ele não podia ter ido lá ver São naturalmente Muito discutidas Em termos daquilo que são As recomendações E da forma de estar São discutidas Entre os próprios árbitros Como o Eduardo sabe E por exemplo Este fim de semana Houve reuniões no Luso Sim, sim Sexta-feira Em que Em que foram trocadas opiniões A questão Porque é que às vezes Quer dizer Nós temos um bocadinho A perceção De que Há uma tentativa De aumentar um bocadinho O tempo de jogo Também em função Da menor intervenção Das equipas de arbitragem De não penalizar É uma das premissas E de não penalizar Situações De contactos Legeiros Etc Isto tudo é falado Entre os árbitros Não, e são recomendações Que vêm fora Agora, nós temos um problema Em Portugal Que é o problema Das influências Temos um problema Que é o problema Das influências E nós ligamos sempre O problema das influências Ao lance E depois A cada lance Se alguém é do Benfica Defende o Benfica Se é do Sporting Defende o Sporting Se é do Sporting Isto é tóxico Mas isto é normal também Não, é tóxico Agora, não podemos É defender o indefensável É normal para vocês Que são adeptos de clube É tóxico Não podemos É defender o indefensável Isto está a cabo do futebol Os oito jogos São nove mais nove Não são três Qual é a tua opinião Em relação Se devia haver Uma folgazinha Porque Então Em Inglaterra Está-se a passar muito isso Do fora de jogo Que é a unha do pé O que é que tu achas? Achas que devia haver Mesmo essa folgazinha Uma margenzinha Ou não? Se houver a folgazinha Vai ser a mesma coisa Vai ser a mesma coisa Isto é que eu recebo Mas deixa-me já agora Eu estou a perguntar a opinião dele Eu tenho a minha Eu tenho a minha Deixa-me só dizer Antes de dar-te a resposta Também tenho a minha opinião Deixa-me só dizer-te o seguinte Ainda em relação a esta questão Das intervenções E porquê que os vídeo-árbitos Não vão tanto ao ecrã Porquê que o árbitro Não vai tanto ao ecrã De facto é preciso que percebam Que não é uma opção deles Eles têm esta recomendação Obrigatória Primeiro Que nós não concordamos E deixem-me que vos diga Muitos deles também não concordam Ok? Pronto E isto é importante Que as pessoas também percebam Mas tem que ser cumprido Porque lá fora É hiper-vigiado A pergunta do Rodolfo É no sentido Que é uma pergunta Que a gente hoje está a fazer também Deve haver aqui uma margem Ou não Ou deve ser Como é A partir do momento Em que há uma linha tecnológica É que o futebol está a morrer com isso Verdade A partir do momento Em que há uma linha tecnológica É golo Não é golo Um pé Desculpa lá Duarte Não faz mal A hora é essa Pelo amor de Deus É verdade É verdade A partir do momento Em que há uma linha tecnológica Para o fora de jogo Nós temos que perceber Que um dos danos por trás É ela ir ao mais ínfimo por nó É um dano colateral Que mata o jogo Mas existe Isto existe para a linha de golo Mas é verdade Se vocês repararem Por um milímetro Pode ser golo Ou não ser golo O que nós temos que ter São duas coisas Primeiro Uma linha fidedigna E eu acho que ainda não chegamos lá É o momento do passe Quando eu faço o passe Vários momentos Eu faço o passe Tenho a certeza absoluta Que o jogador que recebe a bola É o momento mesmo do passe E não é só isso Não é só isso É o último ponto do defesa O último ponto do atacante Absolutamente Onde é que é colocado a linha Percebam que isto é um mecanismo Onde é colocado a linha Muito bem É um mecanismo humano É um mecanismo humano Hoje é fácil saber isso Hoje com as tecnologias Que há O momento de sair A bola do pé Dá para ver E que recebes a bola Mas é estimado De forma humana É estimado De forma humana Na linha tecnológica Do fora de jogo E percebam que isto também acontece Na UEFA e na FIFA Mesmo nos mundiais Eles não têm solução para isto Ou seja É uma linha tecnológica Em si Mas a colocação da linha É profundamente humana E aí pode haver erros Porque basta a linha Estar um pouco mais desviada No ombro Ou na bola Em termos de frames televisivos Estamos a falar De uma hipótese Estar ou não estar fora de jogo Absolutamente E portanto Se isto fosse E é muito difícil Atenção Arranjar um sistema Que seja puramente Fidedigno É muito difícil O próprio sistema Da linha tecnológica Tem chips na bola Tem chips nos postos Aquilo é uma coisa surreal O árbitro recebe uma informação E para aquilo Isso é de uma linha de jogo Eu imagino que Para uma questão do fora de jogo Em que há um passe Em que há um último ponto Do defesa Há o último ponto do atacante Deve ser uma confusão De tremenda arranjar isto E eu nem sei Se tecnologicamente é viável Mas o que é certo É que neste momento As linhas que existem A todos os níveis E não é apenas em Portugal Têm uma colocação humana Foi E é das melhores que existem Têm uma colocação humana Antes da fixação Quer dizer que o milímetro Pode não ser o milímetro Pode não ser o milímetro Falas-me na margem O meu receio Em tese aceito Haver ali um corpo Diferença Enfim Algo que diferenciasse claramente E era mais justo para o futebol Até ia ao encontro E talvez mais justa O meu receio é que Se disseres que essa margem É 20 centímetros Quando for 19 ou 21 Vai haver guerra à mesma E volta à mesma coisa Basta transferir o ônus Da discussão para outra medida Portanto tem que ser E no caso É uma questão Com pouca solução Ó Duarte E no caso Ó Manel Deixa eu só dizer aqui uma coisa No caso do braço está fora de jogo Quando foi criado Como é isso do braço E do braço O braço não conta Quando foi criado Nem do defesa E o ombro O ombro já conta Quando foi criado Não é a fixação da linha Não ou no outro Não podes marcar é com o braço Mas com o ombro pode Há uma coisa que eu acho que todos concordamos O braço não conta Acho que há uma coisa que todos concordamos Quando sentiu a necessidade de introduzir a figura do vídeo-árbitro É porque existia no futebol um conjunto de erros grosseiros Erros grosseiros Que desvirtuavam a verdade esportiva E foi esse o princípio subjacente à introdução E portanto foi esse o princípio subjacente E eu acho que há uma coisa que foi uma conquista indiscutível É que quer dizer Em termos de erros grosseiros Diminuiu a porcentagem De decisões erradas Em função daquilo que são erros grosseiros Eu acho que isto é uma vitória Importantíssima Está bem Mas eu prefiro uma boa decisão Que leve mais tempo Do que uma má decisão Ninguém perde o ritmo competente E é isto Eu acho que é isto Eu vejo discutir Eu vejo discutir coisas Que me parecem absolutamente Inacreditáveis Porque as pessoas ou querem ou não querem É questão do fora de jogo Quer dizer Há um sistema de aflição Se o jogador está ou não está fora de jogo Agora já se está a dizer Que é Se tiver não sei o que A biqueira da bota Mas antes do sistema era o caos Era o caos Era o caos Era o caos Quantos golos Quantos golos foram anulados Ou foram validados Antes da introdução da videoarbitragem Quantos É verdade Quantos campeonatos foram adulterados E nós estamos sempre a ver isto Permitam-me que vos diga isto Quem está de fora também Numa versão muito tripartida Que são três clubes Que estão aqui representados Pelos seus adeptos Obviamente E pelos seus representantes E que temos de coração No futebol Mas eu continuo a dizer Há nove jogos por fim de semana Com o videoarbitro Em que também se cometem muitos erros Infelizmente Contra algumas das equipas Que terão menor voz E menor especificidade Para se poderem defender Mas também é verdade Que este ano E no ano passado Foram centenas de decisões Bem tomadas Que iriam estar erradas em campo E que foram revertidas É verdade É verdade E nós temos uma tendência Muito clara De olhar para o copo meio vazio E acreditem Aquela questão Subjacente à tecnologia Que foi Em lances como o gol Do Vata O gol do Thiago Henrique A França A Inglaterra A campeã do mundo A Inglaterra O Maradona Isso hoje era impossível Uma agressão clara Nas costas do árbitro Não passa despercebida Não é? E esta é uma vitória E não é Nós temos É uma grande expectativa Em relação à vida Agora pode ser melhor A todos os anos Não leves a mal Mas por exemplo Eu pensei que Este VAR Estas imagens todas Não podia haver Um golo Com as duas mãos Isso é maravilhoso Nós estamos a reta final Deste play-off Rui Eu só queria dizer uma coisa Porque pelos vistos Estamos mesmo a acabar Que é Nós assistimos A um grande jogo Em Guimarães Eu gostava de sublinhar Aquilo que foi O comportamento Da equipa Do Vitória de Guimarães Muito bem Vitória de Guimarães Faz um jogo Extraordinário Que obrigou A um melhor Benfica Do ponto de vista De qualidade do jogo Quer dizer O jogo de Guimarães Eu tenho muita pena Paulo Eu tenho muita pena Que nós hoje Não tenhamos tempo Para analisar O que se passou em Guimarães Em duas vertentes A vertente Técnico-desportiva Um jogo Excepcional Grande jogo Grande jogo Disponibilidade Física Mental Agressividade Ambição Estragado Estragado Eu queria dar os parabéns Ao Ivo Vieira E à equipa Do Vitória de Guimarães Independentemente Dos méritos Do Benfica Eu acho que Obrigou a um grande Benfica Uma grande exibição Do Benfica Obrigou a um Benfica Que se teve que afirmar Grande exibição Do Benfica Não concordo Mas o Vitória de Guimarães Lutou O Vitória de Guimarães Muita luta Foi um grande exemplo Foi um grande exemplo Foi um grande exemplo Daquilo que Deveria ser Digamos O futebol em Portugal De equipas Apetrechadas Para poderem fazer Aquilo que o Vitória de Guimarães Fez ao Benfica E depois tem um lado Extremamente negativo Que eu tenho muito a pena Que nós não tenhamos Dividido E quando devemos Ater Que é Que isto mata O futebol Nós não podemos Deixar Nós não podemos Deixar Não podemos Deixar Duas coisas Que isto aconteça Nos Estados portugueses Da maneira como aconteceu Em Guimarães Primeiro ponto Segundo ponto Que continuem A enganar-nos Não havendo Sanções compatíveis Com a gravidade Desta situação O Estado do Desporto Disse hoje Disse ontem Que isto não vai ficar impune Isto tem que Definitivamente Tem que haver consequências Definitivamente Tem que haver consequências Como aconteceu hoje Mas por exemplo Isto é que mata o futebol Rui Emanel E Ricardo Tochas Duarte O Paulo Diz-me uma coisa Não deu Um cheiro Não deu um cheiro A quem sabe Do futebol Como nós Não deu um cheiro Que aquilo estava Estava tudo feito O Guimarães Atacava 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 E quando o Benfica Não saía lá de trás Lá saía aquilo Para acalmar o jogo 4 minutos Mas é para eliminar Esse eventual mau cheiro Que tem que haver consequências Tem que haver consequências Mas isso Posso falar Dois coisas Primeiro é que me faz Muita confusão Como é que entram Artefactos pirotécnicos Dentro de um estádio Claro Eu penso que entram Muito antes do jogo começar Porque não é possível Perante a segurança Que há à porta do estádio Isto não pode ser As pessoas entrem com aquilo Porque aquilo nota-se Não é obviamente Isto de facto É uma violência surreal Seja contra quem for Tem que ter uma medida Exemplar fortíssima Porque foi uma vergonha Quando um jogo É parado 4 vezes 4 vezes 4 vezes Porque há comportamento criminoso Atenção De meia dúzia de adeptos Porque há muita gente Série e boa Que foi ao futebol com a família Que pagou o bilhete Que está a contribuir para o jogo E que é privada De ver um bom espetáculo Em segurança Por causa desse Negúrbio Não é preciso intervir Claro Estou convencido Só para acabar Filmar Prender Filmar Prender Nós temos Se os clubes quiserem Isto é muito importante A vontade dos clubes Em conciliação Com a vontade política Tem que acontecer em Portugal Porque eu acho que o Benfica Faz bem em emitir o comunicado Que emitiu Sem dúvida nenhuma Mas os clubes Tem que nos deixar de enganar Neste sentido Tem que ser proactivos Na procura e na identificação Dos sócios Ou dos adeptos Que fazem mal ao futebol Como se faz em Inglaterra Como se faz em Inglaterra Identificados e banidos Não podemos englobar Todos os adeptos do Benfica Que têm elogiado aqui Aqueles que lá estão O apoio que têm dado Em que acervam lá a equipa Quer fora Quer em casa Mas condenar claramente Estes atos Louvaram o ferro Louvaram o ferro Foi lá de cascadeiras O Sérvio E mandou acalmar Aquilo Que ele podia descambar Que o Benfica Condenou Eduardo Gomes Muito obrigado Por teres vindo ao playoff Vieste num contexto Também de entrevistado Vieste falar de arbitragem Muito bem Sobrevivi Não é fácil sobreviver Mas sobreviveste Então obrigado Um grande dia para ti E para os Eu vou dizer ao Duarte Vamos ver o inquérito Que lançámos no início Deste playoff Porto foi o justo vencedor Deste clássico lá-balado 12% do horizonte Playoff Diz que sim 88% Diz que era o Sporting Que merecia ganhar Este primeiro clássico De 2020 Dejamos-lhe Um grande ano Continua com o playoff Continua muito bem É um privilégio Ter desse lado E continuo também Com a SIC E a SIC Notícias